Mitsu Bukai Oh yes! Mas Adrien, essa não é a música da parte 6! Eu sei, mas essa música é maravilhosa. Eu tenho um bagulho com ela que eu não consigo nem explicar. Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitsu Bukai. Eu sou Adrien Tattini. Ficou da hora isso aí. E em minha companhia hoje, eu não tenho ninguém. O Goku se perdeu de novo, ou seja, estou aqui triste, sozinho, solitário, só eu, eu mesmo e... E mais ninguém. Ou será que não? O mago supremo das lives, mãe do Mitsu Bukai, Denis Rimura! Ô, louco! Olha, quem chegou a dizer... O mago surge, o mago aparece? Olha lá, gente! Boa noite! Boa noite, Adrien. A gente tomou o poder, a gente aplicou... Durante o jogo do Brasil, a gente derrubou o Glauco, jogou ele dentro do armário. Nossa, né? E aí a gente... Mano, que dia triste, hein? É, complicado. Você gosta de futebol, Denis? Ah, cara, eu gosto de Copa. Mas fiquei triste também. É triste, é muito... Nossa, eu fiquei... Complicado, é um monte de futebol. A gente vai fazer o podcast Copa do Mitsu Bukai e a gente vai discutir o jogo. Mitsu Bukopa! Mitsu Bukopa! Análise da Copa do Mundo, do Japão. Ô, ia ficar da hora um vídeo desse, falar sobre a jornada do Japão, o vacilo no final, nossa, que tristeza. Mas não é o foco do assunto, não é mesmo, Denis? Exatamente, hoje. Pode falar. Manda aí, manda aí. Eu ia só pedir para a galera não esquecer de deixar o like, tá? Antes de mais nada aí, gente. Deixa o like aí para nós antes que vocês esqueçam, porque senão eu esqueceria, porque vocês não esqueceriam, né? Exatamente. A gente repete esse lance constantemente aqui, gente. Mas é por um bom motivo. Quanto mais vocês dão like aí, mais vocês compartilham, mais vocês se inscrevem no canal, mais esse conteúdo vai chegando para a galera, para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdo. Chegar a marca de... De... Manda aí, Denis. O que? Manda aí, manda aí, imitação. Vai, 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 manda. 80 milhões de homens. Você é o melhor imitador meu que já apareceu nesse canal, Denis. Apareceu um nhonho. 80 milhões de homens, chaves. Ah, professor. Ai, caramba. Eu não estou pronto para isso. Ai, caramba. Então, vamos lá? Vamos chamar a galerinha que veio conosco aqui hoje? Vamos lá. Então, começando com aquele... A pessoa que comanda, né? O grande maestro cachorro de Jojo, que dá a voz ao querido Yig. O nosso querido Precinho. Precinho! Pedro Colby Precinho Alcântara, diretor de dublagem. Olá! O Adrian roubou minha pose, a pose do Josuke. Mas está tudo certo. Eu gosto de todas as poses, todas as poses de Jojo. Estou aqui para responder todas as perguntas, menos a pergunta que vocês mais querem resposta. Mas a segunda pergunta que vocês mais querem resposta, eu posso responder, que é o que aconteceu no final da parte 6 de Jojo? E me espanta que vocês não tenham entendido, gente. É muito fácil aquilo lá. Pelo amor de Deus. Vocês já prestaram mais atenção no que vocês assistem. Não menospreze a minha burrice. Não menospreze a minha burrice nunca, Pedro. Eu sou capaz de dizer as neiras e não entender piadas das mais óbvias possíveis. Ah, eu também sou assim. Eu falo muita coisa complicada. Entender? Eu não entendo. Ó, o pessoal mandando aqui, ó, Precinho. Little Price. Salve, Precinho. Alice mandando o melhor. Oi, Alice. Agora ela mandou o Pedrinho. Ô, Norinha querida. Um beijo. Ó, então só, já para começar esse papo bacana, a gente não pode deixar de fora a protagonista dessa fantástica temporada de As Aventuras Bizzarras de Jú Jú. Então, estamos aí com a nossa querida Pati Souza, a voz de Jolene Kutcher. Pati Jolene Souza Kutcher. Olha ela aí. Fiz a Jojo Pose. Fiz a Jojo Pose. E aí, seus lindos. E aí, galera que está aí com a gente. Tudo bom? Tudo ótimo. Jolene! Jolene! Não! Jolene! Por quê? Você me abandonou, Jolene! Você quer falar sobre isso mesmo, seu tóxico? DR, aqui, ó. Vamos ter uma DR. Pera aí, deixa eu deixar perto. Deixa eu deixar perto. Aqui, ó. Pera aí, a Adriana. A gente pode discutir com ela pra cá, ó. Por quê? Você me abandonou, Jolene. Eu te amo. Eu não fiz nada. Você não vale nada. Eu fui presa. Você me abandonou. Você armou pra Jolene presa. E ela que te abandonou? Você mereceu o seu fim. O seu fim, você foi merecido. Só isso que eu digo. Foi merecido, foi merecido. O fim do Romeu foi maravilhoso. Só vou dar uma dica do fim aí, pra quem não viu. Só vou dar uma dica aqui, ó. Que obsceno. Que horror. É verdade. Quem tá sem contexto. É, mas é, Jújo... A única coisa pior do que Jújo sem contexto é Jújo com contexto. Fica mais insano. É verdade. Aliás, aliás, já que a gente já começou falando um pouquinho sobre isso, eu já queria aproveitar aqui o primeiro momento pra já lançar uma pergunta pra você, Pedrinho. Que eu acho que você até pode se imaginar o que seja, mas se me imaginar também, tudo bem. Sim, eu sei o que que é. Você sabe o que que é, né? Por que que eu só te coloco pra dublar cafajeste? Por favor, Pedro! Que imagem que eu passo pra você? Eu não entendo um negócio desse. Eu gosto. Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão carinhosa, uma pessoa bondosa, namorosa do mundo. Você é, você é. Existe... É recorrente que o Adrian duble comigo personagens que tratam mal as namoradas, cônjuges e mulheres em geral. Mas o Adrian não é assim na vida real. Ele não é isso. É só... É só porque... É só um bom ator, gente. É só porque eu acho que ele combina... Obrigado! Tipo, é... Conheci... Tipo, todas as vezes que eu vi ele fazendo esse tipo de papel, eu acho que ele foi bem. É... E todas as vezes que vem algum personagem desse estilo pra mim, é algum personagem que a voz combina com o Adrian. É só, tipo, uma coincidência. É que foi muito perto um do outro. Eu lembro que... Eu fiz o Romeu, mas um pouquinho antes teve aquela série dinamarquesa, não foi? Ele fez uma série chamada Chosen, que no Brasil ficou com o nome Nada É, o que parece ser um negócio assim, que é uma série adolescente de ficção científica que tá na Netflix. E ele dublou o namorado da protagonista, que era, tipo, um péssimo namorado. Então, tão escroto ou mais que o Romeu, né? Não, porque ele não fez a menina empresa. Não, não é mais. Não é mais, não é mais. É, não, não é mais. O Romeu é o campeão dos filmes, cara. O Jojo é uma obra de superlativos. Então, tudo que acontece em Jojo é sempre muito mais do que nas outras. Ah, um romance em Jojo é mais do que nas outras. Ah, a violência em Jojo é mais do que nas outras. Ah, o humor em Jojo é mais do que em qualquer outra coisa. Tipo, Jojo... Tudo que é em Jojo é mais do que em outras coisas ou só acontece em Jojo. Concordo com você, cara. Não, parando pra pensar, o Romeu merece o que eu e os meus amigos chamam de troféu tópicozão. Que ele é dado justamente pra pessoa que pratica a maior atrocidade entre os brothers. E o Romeu é campeão dos campeões, sem dúvida alguma. Caramba, eu preciso interromper só pra ler um comentário aqui que eu achei muito interessante. Netflix pulou a parte 5 porque era a temporada 4, pois eles respeitam a superstição do mista. Eu vou dar o contexto disso. A parte 1 e a parte 2 de Jojo contam como uma temporada só, porque elas foram exibidas de uma vez só, né? Então, tecnicamente, a parte 5 é a temporada 4. E tem um personagem na parte 5 que ele tem muito medo do número 4. Ele tem, tipo, muito, muito medo do número 4. E aí o pessoal tá falando que a temporada, a parte 5, nunca foi dublada e tal por conta disso. E, pô, é uma teoria que faz sentido. Deve fazer mais sentido que qualquer teoria que eu já tenha pensado. Porque eu também não sei. Eu sei tanto quanto vocês sobre isso. É porque... Até pra auxiliar, porque, assim, é uma coisa muito bacana, né? Porque existe toda essa... Não vou dizer que... É um misticismo, né? Vale. Pela questão do 4, né? No Japão, a pronúncia do 4 assemelha muito à morte, né? O X. É, eu acho que a piada é justamente essa. Só que é engraçado. Porque, tecnicamente, é uma piada que só funciona no Japão, pro Japão. Porque o mista é italiano. Então, tipo... É, então, mas aí tá lá. É o misticismo, o mista... Mista-siso, olha. Mista-siso. Mas, cara, os caras levam a sério. Tem um monte de prédios sem o quarto andar. Então, até aí... Que viagem! Aqui em São Paulo, na Paulista, tem um prédio que não tem o quarto andar. Que é um prédio japonês também. Caramba. Você vai do terceiro pro quinto? É. Que legal. Eu não sabia disso. Que da hora! É a Japan House? Não. Fica lá no meio. É prédio comercial. Então, é bem nessa pegada. Então, é uma coisa muito bacana, cara. Assim, você leva em consideração que o Araki tem pelo menos uns 230 anos. Então, assim... Ou seja, ele vai sempre trazer o misticismo, vai trazer esoterismo, vai trazer paranormal. Todo tipo de mitologia, misturar tudo, né? Ô, Pat, você já viu o criador de Jojo? Já. Ele não envelhece. Eu acompanho. Eu conheci Jojo quando comecei a acompanhar anime. Olha em foto dele aí, que eu fiquei curioso agora. Você nunca viu ele? Você nunca viu? Não. Em figura. Ele tem 62 anos. Pra você ter uma noção... Uma noção é ótima. Uma noção. Eu vou te mostrar aqui, ó. Inocência, eu também tenho. Mas você falou 230, eu achei pouco até. Eu achei que ele tivesse mais. Mas é que, gente, eu tô fazendo live e tô caçando informação. Então, só um segundo. Ah, fica à vontade aí, né? Eu posso falar aí, ó. Dois comentários importantes aqui. Aí, ó. Pera aí, depois eu li você. Esse é ele. Esse maluco tem 62 anos? E ele escreve Jojo desde 1910, cara. Ele não envelhece. Ele parece mais vampiro. E ele tem essa cara desde antes da gente nascer. Ele é o vampiro, certeza. Ele começou a escrever Jojo em 1987. Exato. Ou ele é vampiro, ou ele tem aquele amuleto lá do Sandman, da mina do Sandman lá. Aqui, ó. Achei pra ajudar uma referência visual, ó. Até pra gente entender. Ó o Araque. Não, pra vocês entenderem, né? Tipo, algumas pessoas podem ver a cara dele e falar, poxa, ele não parece tão jovem assim. Mas a questão não é como ele se parece, sim o fato de que ele não mudou. Tipo, nunca. Ele tem a mesma cara. Isso que é o que mais chama atenção. Não o fato dele, tipo, estar bem fisicamente. É tipo, ele realmente não mudou. E se você ver, ele grava bastante coisa lá. Você vê os vídeos de making of, o pessoal fazendo entrevista. Cara, você vê que ele é um cara super ativo. Pra idade dele, acho que é que esse lance do vampirismo do Dio, veio daí. Ele é muito ligado em arte. Eu perdi uma vez que na minha TV pega o NHK, né? Que é aquele canal japonês. Eu perdi uma vez, eu queria assistir... Nossa, entrega a idade você falar. Na minha TV pega. Por quê? Sério? Só a gente que nasceu na década de 80, no mês de 90, que a TV pegava canal. Hoje em dia, dependia da qualidade da sua antena. Ah, tem uma parabólica. Na parabólica pega vários canais. No pacote que eu assino da TV, por assinatura da TV a cabo, tem o NHK. E teve um dia que ele ia aparecer lá num programa vespertino, sei lá. Deve ser tipo, sei lá, mulheres deles, ou mais você, qualquer coisa assim. Ele ia falar sobre as... Ele ia dar uma aula de história da arte. E ia associar ali com as influências artísticas que ele usa na obra dele. Eu achei isso muito legal, só que eu perdi e não vi. E se eu visse também, eu não ia entender nada, porque eu não sei japonês. Ai, droga. Perdi. Olha só. Ele fazendo a pose do Jôtero. Ele é demais. Ele é demais. Enquanto todos os outros mangakas escondem a cara, faz o remelexo, faz todo o negócio de... Põe máscara, se usa. Ele tá lá, mostrando a cara, dando a tapa. Olha, o... Gente, o Nobuhiro Atsuki, o criador de Samurai X, quando ele veio pro Brasil, a assessoria dele pedia que ninguém olhasse ele nos olhos, no rosto. E tinha que sempre andar de cabeça abaixo. Ah, não, mas aí tem um motivo, né? É pra ficar mais difícil de reconhecer ele pelas coisas que ele fez, né? Cara, que criminoso. Foi antes da... Coisas que ele fez. Ok, ok! Você pesquisou, né? Você viu o que ele fez. É, você viu o que ele fez. É, não sei o que ele fez. É, não sei o que ele fez. Pagou a multa, 6 mil reais na conversão e tá livre. É, triste, né? Feio. No Japão. É, mas vamos ao que viemos aqui, porque eu quero saber um pouquinho mais dela. Dela, Patizinha, me conta aí. Eu quero saber, tipo, tudo. Você teve teste? Como é que foi o seu contato com essa personagem? A Diolina é da hora pra caramba. Me diz aí. Você gosta? Quanto você gosta? Como é que foi? Como é que é? Contou as histórias aí pra nós. Nossa, você me pegou. Teve teste, Pedro? Eu não lembro. Não, não teve teste. A gente mandou três opções de nomes e a Unidub mandou samples, né? Que são arquivos que a gente tem lá de coisas que você já tinha feito. Pro cliente escolher qual que eles gostavam mais. Só que eu tenho a possibilidade, em alguns trabalhos, não todos, de dar uma justificativa. Então, eu posso falar, eu tenho essas três opções aqui, mas a minha prioridade é tal. Ou, tipo, acho que combina tal pessoa por causa disso, tal pessoa por causa disso, ou tal pessoa por causa disso. E no seu caso, eu coloquei lá que você tinha dublado a Suzy Q, que é a bisavó da Jolene. Ah, eu tinha feito a Suzy Q, que da hora! E eu acho o design das personagens muito parecidos. Elas são diferentes, porque o traço das temporadas delas são diferentes, mas eu acho elas muito parecidas fisicamente. E eu pensei, pô, combina, faz sentido dentro da genética. Acho que ela combina com a personagem. E por isso, a Pathy foi aí uma opção. E eu fiquei muito feliz que a Netflix gostou da minha justificativa. E a Pathy também ficou muito feliz. Fiquei, fiquei muito feliz. Eu fiz a Suzy Q, e aí, quando eu fiz a Suzy... Aí é a Suzy Q. Que é a mina do... Do Joseph, a esposa do Joseph. É, e é uma outra época, e enfim... E quem fez a Suzy Q mais velha foi a mãe da Pathy. Sim. Ela parece idosa na parte 3. Olha só, que fofos. Oh, eles são mesmo, pior que eles são. É, são bonitinhas. E aí, eu lembro que quando eu fiz a Suzy Q, o Pedrinho já me interou, assim, e tal. Eu já achei muito legal, muito incrível. E ele não me contou. A Suzy Q mais velha. E ele não me contou, tipo, assim, que eu... Do teste, de nada. Eu cheguei pra gravar, daí ele falou, você tá preparado? Eu falei, peraí, como assim? Daí ele começou a me explicar tudo. E aí, eu falei, nossa... Daí, eu comecei a assistir também. Aí, eu falei, meu Deus. E aí, eu fui me apaixonando pela Jolim, pela história. Ela é muito legal, né? Ela é muito maravilhosa, gente. Ela é muito berez, velho. Ela é massa. Olha só que legal. Olha, que coisa linda. Põe mais pertinho aqui da câmera, que eu quero ver em detalhes. É que bate a luz. Era a pose que a Pathy tava fazendo quando ela entrou na live. Que linda. É, e tem a botinha, a calça aqui. Olha os detalhes. Que coisa maravilhosa. Acho que uma coisa bem legal sobre a Jolim, é que, diferente dos outros Jojos, ela foi a primeira que teve que aprender... Tudo bem, ela tem uma relação com os outros personagens, tem gente que ajuda ela. Mas ela foi a primeira que aprendeu sozinha. Ela teve que aprender sozinha como é que o stand dela funcionava. Ela não tinha ninguém pra explicar. O Jonathan não tinha stand, mas ele tinha os poderes lá de Ramon e tal. Tinha o Zeppelin pra explicar pra ele. Sim. O Jonathan, né? O Joseph teve a Lisa Lisa pra explicar, pra treinar ele. O Jôtero foi acompanhado pelo próprio Joseph. O Jôtero foi o mentor pro Josque e tal. E, tipo, cara, a Jolim teve que aprender tudo sozinha. É, já só tem uma sagacidade e ela fica falando, né? É. O pensamento dela é alto, né? Então ela fica falando, então isso deve ser isso, porque deve ser aquilo. E ela, tipo, puta, ela é foda. Eu acho ela muito foda. Sim. Eu queria muito uma conversa ali entre a Jolim, o Jorno e o Jôtero, porque eu acho que são os Jojos mais inteligentes. Só que eles têm jeitos muito diferentes de lidar com a inteligência deles. Eles traçam planos de um jeito diferente. Eu acho que, tipo, uma equipe ali, a equipe mais apelona, se desse sentido isso, a equipe mais apelona de Jôjo seria Jôtero, Jorno e Jolim. Mas o seu favorito, acho que você já falou, é o Josque, né? Não mais. Não mais? Não. É a Jolim. É mesmo? Puxa saco, puxa saco. É sério, cara. A parte 6 me conquistou muito. Eu achei, tipo, muito bonita, muito legal, tipo, tudo. E eu acho a parte 4, tipo, tá no meu coração, é muito boa. Mas a parte 6, pra mim, superou. Que da hora. Eu acho que também é uma questão, assim, se você coloca na ponta do lápis, principalmente pra nossa geração agora, que consome cada vez mais a gente tá consumindo conteúdo, se parar pra pensar, cada vez mais, você pega o primeiro Jôjo, até o que tá saindo agora, a diferença de narrativa, de contar história, qualidade visual, até o próprio Araki evoluindo como profissional, como mangaka e tal, você consegue entregar cada vez mais uma coisa, mais e mais. É o famoso diamante bruto lá, que o cara vai lapidando pra deixar o mais precioso possível. Então, eu acho que entra muito por isso, né? Você ter esse ponto onde o autor consegue trabalhar numa série com bastante tempo, onde ele não fique amarrado, igual o Dragon Ball, igual o One Piece, igual diversos outros séries que são aquele mesmo elenco, que tá trabalhando constantemente, mas ele pode abraçar uma série onde é uma linha do tempo, enorme zona, onde ele tem várias pessoas e várias histórias, não fica preso naquela rodinha de sempre acabar até correndo risco de recontar a mesma coisa diversas vezes. Sim. Pô, só um recadinho rápido aqui, antes que eu me esqueça, viu? Tamo com quase 300 pessoas aqui junto com a gente. E, galera, na parte final da live, você que quer mandar um recadinho aí pra ele ser lido aqui no final, você pode mandar via o Santa Catarina aqui, o Superchat, ou você pode mandar um One Piece pra gente no e-mail do Mitsubukai, e aí na parte final da live a gente reserva só pra ler as mensagens e interagir com o que vocês mandaram aqui pra gente, responder perguntas, enfim. Se vocês quiserem mandar aí, fica à vontade. A gente coloca aqui na parte, quase qualquer coisa, né? Gente, tipo, eu vejo muita gente perguntando sobre a parte 5. Vocês querem que eu responda sobre a parte 5? Tipo, vocês querem que eu faça um mistério? Tipo, eu fale no Twitter, eu vou falar sobre a parte 5, e daí, tipo, quando chegar... Quando chegar... Quantas pessoas assistindo vocês querem que eu fale sobre a parte 5? Não, Pebrinho, não. Não, não, não. O que eu tenho pra falar sobre a parte 5, eu posso falar. Então desempuxa, meu filho. Não, agora... Gente, com tanta gente me enchendo o saco todo dia no Twitter, eu mostraria print de quanta gente é todo dia. É muita coisa. É muita coisa. E aí, tipo, virou uma piada no trabalho. Eu chego no estúdio, a galera fala, e a parte 5 de Jojo, tipo, eu só vejo isso. Então, tipo, cara, isso daí vai custar uns 500 pessoas assistindo? Vamos ver, vamos ver se a gente chega. Não, e a minha resposta não é que eu não sei. E a minha resposta não é que eu não sei. Chama os amigos aí, chama a sua avó. É, seu cachorro, abre todos os celulares da casa, liga a TV, liga o notebook, liga tudo. Que nem lá quando a gente quis fazer aquela petição lá pra passar o on-piece, pra fomentar o on-piece, que todo mundo ligou a TV lá no dia do aniversário do Luffy. Faz igual agora. Chama todo mundo aí pra gente bater 500 pessoas aqui na live e o Pedrinho revelar. É, 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 é tipo, é sério, é tipo, é, eu amo... Marca o pessoal no Twitter aí que quer saber o que fica lá atrás do Pedro. Marca aí o pessoal. Por favor. Já falei aqui no Twitter, quero ver. Quero ver o povo aparecendo. Isso, e já pede pros caras seguirem o Mitsubukai também, né, não custa nada. Vou pedir já. Ó, aí. Pô, cara, a galera fala, tipo, tanta coisa absurda pra mim no Twitter. Depois que eu passei de 10 mil seguidores, eu não imaginava que fosse, tipo, virar uma chavinha e ia chegar tanto absurdo sobre qualquer coisa. Se eu comento coisa, é, amenidade, tipo, eu ouço alguém, alguém responde alguma besteira. Se eu comento coisa séria, alguém fala alguma besteira. Se eu exponho alguma opinião, alguém fala uma besteira, tipo, é sempre insano. E no meio de todas as besteiras, tipo, gente sendo gentil, gente respondendo legal, gente ofendendo, sempre aparece alguém perguntando a parte 5. Então, vamos responder isso aí. Nossa, eu não manjo nada de Twitter, meu irmão. Nunca vi isso daí. Esse é o segredo sobre o Twitter. Ninguém manja. Ninguém sabe o que tá fazendo lá. Exatamente. É um depositório das pessoas que querem desabafar, desabafar, soltar seus gritos. É o famoso grito. Mas eu acho que o Pedro faz um uso mais diferente, assim. Não que ele não desabate, mas eu acho que você é mais consciente. Não, gente, aqui o... O seu posto essa semana, Pedrinho, sobre os divulgadores científicos, sensacional. Isso é muito... Ah, que legal. Não, o Pedro faz uns posts que estão muito além do Twitter, o multiverso do Twitter, assim. Onde... Gente, isso daí é consequência de terapia. É, se faz terapia... A galera precisa... E não é, tipo, ah, todos vocês precisam ir pro psicólogo. Não, tipo, cada pessoa tem questões diferentes a tratar, com soluções diferentes. Nem todos os problemas são resolvidos com o psicólogo. Mas, tipo, cara, resolvam seus problemas com soluções legais e adequadas. Não me xingando e me enchendo o saco no Twitter. Tá bom? Por favor. Boa! É recado dado, meu irmão. Ou tem aquele... Não, eu não vou falar isso. Eu ia falar de um... Tem um vídeo da família dinossauro que o cara, ele ensina como resolver os seus problemas. Tá, Tânis, eu vou falar. É um vídeo que ele fala... Beba álcool! É uma propaganda que... É isso. Família dinossauro. Você tem problemas? Depressão no seu trabalho? Beba álcool! Cara, mas nos... Até os anos 90, devia ter, tipo, propaganda de verdade, assim. Tipo, bem isso, né? Sim. Beleza. Uma perguntinha que veio aqui, o do Obirino. Na parte 4, o stand do Toshikazu Hazamara é o seu nome. Mas em outros lugares ficou como show-off. Então, por que no Brasil conseguiram deixar o nome original? Cara, a resposta simples pra isso é... Não sei. A resposta completa pra isso é... Eu posso explicar... Eu vou tentar explicar detalhadamente. Eu já fiz isso algumas vezes na internet. Mas faz tempo que eu não explico de maneira detalhada como funcionaram essas decisões. Jojo passou por muita gente lá atrás. Inclusive, eu tô devendo uma publicação, assim. Eu acho que eu vou fazer no Instagram. Marcando todo mundo que trabalhou em Jojo sem ser do elenco de dublagem. Tipo, todos os técnicos, todo o pessoal da produção, o tradutor, o mixador. Tipo, todo mundo. Porque foi muita gente. E lá atrás, eu lembro de reuniões que eu fiz com a Nathalie, coordenadora da Unidub. Com a Aline, que trabalhava na Unidub, mas que não tá mais na Unidub, mas que tava lá atrás no começo. E com o Pedro, que também não trabalha mais na Unidub. É outro Pedro, não eu. Tipo, eu tava falando comigo, mas não fiz o que eu quis dizer. Desculpa, fluxo de pensamento acelerado. E a gente fazia reuniões pra revisar o glossário dos caras. Pra eu, como eu era o único que conhecia a obra ali. Pra eu explicar cada nome. Explicar como cada um deveria ficar, na minha opinião. E isso ser levado pros caras avaliarem se isso poderia ser feito. Eu sei que tem gente aqui no chat que não acompanha a Jojo. Que tá aqui porque curte o canal e tal. Mas eu vou explicar. Jojo tem muitas referências a bandas e músicas e nomes de pessoas reais. E as leis de direitos autorais e de propriedade de imagem no Japão funcionam de um jeito diferente de outros países. E por conta disso, os caras tiveram que alterar várias coisas na localização de Jojo. Entendam, isso não é culpa da dublagem. Não é culpa da legenda. Não é culpa de ninguém, na verdade. Porque as primeiras localizações de Jojo foram em jogos de videogame. Que foram vendidos fora do Japão, lá atrás. Muito antes do anime. Tem jogo de videogame de Jojo pra Super Nintendo, né? E os caras precisavam trocar vários nomes pros caras não tomarem... Não tomarem processo. E, poxa, cada nome pode e deve ter um tratamento diferenciado. Só que é muita coisa. Então, é mais fácil você resolver tudo de uma vez. Por isso, vários nomes foram trocados. Eu não sei dizer por que o Surface virou show-off em alguns lugares e outros ficou Surface. Eu não tenho como explicar isso. Mas tem a ver com o fato de que cada nome pode ter um tratamento diferenciado. Que deve ter sido esse caso, nesse Stand. Mas que não é o caso de todos os Stands. E, pra vocês entenderem, existem os donos do produto, que são as pessoas que licenciam. Que, no caso, é a VisMedia. E a Netflix, que exibe Jojo ao redor do mundo. Não foi a única empresa a exibir Jojo. Até porque tem Jojo na Crunchyroll por muito tempo. Menos a parte 6. Que é exclusiva da Netflix. E se vocês forem ver, as legendas da Crunchyroll também têm essas alterações de nome. E, poxa, entendam que esses nomes não foram inventados pra irritar o público. Nem nada disso. Foi só pra evitar um problema pra ninguém. Então, tipo, existem algumas exceções. Por exemplo, o Paul Nareff. Que, na primeira localização que teve de Jojo, que foi num jogo, o Paul Nareff foi batizado de Eiffel por causa da Torre Eiffel. Porque ele é francês e tal. E aí o Michel Paul Nareff, que é o cantor homenageado, descobriu isso e autorizou os caras. Ele falou, não, não, pode usar meu nome. Isso foi muito legal. Só que, cara, você não tem como consultar todo mundo. Você, tipo, imagina só você consultar todos os mais de 300 artistas citados na obra e analisar caso a caso com as leis de direito autoral e propriedade de imagem em cada país. Tipo, é um trabalho absurdo. Então, tipo, é daí que vem isso. É, tipo, só puxando esse gancho. Em Jojo, a gente tem várias coisas que a gente dubla pra mais de um cliente, existe um negócio chamado KNP, que é uma espécie de glossário. E aí a gente tem que revisar esse glossário pra alinhar tudo, pra gente seguir aqueles nomes. Jojo teve a maior KNP que eu já vi na minha vida e dificilmente eu vou ver uma KNP maior do que aquela. Já vi KNPs bem grandes. KNP é Key Names and Phrases, que é, tipo, o glossário. A Pathy tá familiarizada com esse termo porque ela dirigiu por um período e trabalhou com os mesmos clientes pros quais eu dirijo. E antes da parte 6 chegar, a KNP de Jojo tinha 347 itens. É muita loucura. É um puta trabalho, viu? E outra coisa também, essa coisa dos nomes, que eu ouvi outro dia o pessoal falando no Twitter, e muita gente reclamando e tal. Cada caso é um caso. Então, assim, dentro de Jojo, cada caso é um caso. E cada obra também vai ter ou o cliente, ou direitos, ou mil coisas que eles pedem pra gente fazer ou não fazer. Então, muitas vezes, por mais que a gente faça a direção de um trabalho, essas coisas não são... Não é bem a gente. Tem vezes que sim, a gente pode decidir. Tem vezes que não. Tem vezes que é o cliente. Tem vezes que nem é o cliente. Então, é tudo muito... Cada caso é um caso. Não dá pra querer colocar tudo na mesma bacia e falar, é assim que funciona, então. Eu queria propor aqui um pensamento crítico pro pessoal do chat, que eu imagino, eu tenho quase certeza, de que alguém aqui no chat deve ter pensado isso e quando rolaram esses comentários eu falei, gente, peraí, cadê a coerência? Que é o seguinte, muita gente reclama dos nomes localizados de Jojo porque acham que eles distoam de tudo. E um dos nomes mais ridículos que Jojo já teve na localização foi o Flaccid Pancake, que é uma localização do Limp Bizkit, que é uma banda que surgiu, acho que, nos anos 2000. E quando chegou o anime, em vez de ficar Flaccid Pancake, virou Limp Bizkit, que é muito mais próximo do original. E aí teve gente reclamando que queria Flaccid Pancake. Tipo, gente, o que vocês querem? Quando a gente consegue um negócio próximo do original, vocês acham ruim isso? Eu quero uma miragem que é Limp Bizkit, cara. E reclamam comigo, sendo que essa decisão não partiu de mim. As pessoas, elas querem, no final das contas, só reclamarem, cara. É que nem a discussão da semana por que não quartinha ou quarta-feirazinha e não Vandinha? Vandinha. Se chegar a 600 espectadores, eu explico a questão do Vandinha, mesmo eu não tendo nada a ver com a dublagem da série. Vocês querem que eu explique? Lógico! Eu quero 600 pessoas. E que você explique? Ok, beleza. Aqui, rapidão. Uma coisa importante, um comentário importante que fizeram, que é uma das minhas localizações favoritas de Jojo. O assassino da irmã do Ponareff, um dos vilões da parte 3, no original se chama J. Gile, que é o nome de um... Acho que ele é guitarrista. É o líder de uma banda, chamada J. Giles Band. E o nome traduzido dele ficou Centerfold, que é o nome de um álbum e de uma música, a música mais famosa da banda. Então, tipo, não perdeu a brincadeira, não perdeu a homenagem. A gente pode falar a mesma coisa do Crazy Diamond, que é o stand do Josuke, que virou Shining Diamond, sendo que o original é uma homenagem à música Crazy on You... Não, Shine on You Crazy Diamond. Shine on You Crazy Diamond. Do Pink Floyd. Então, tipo, cara, os caras mantiveram a homenagem à mesma música. Então, ah, sei lá, tipo, pô, tem tanta coisa legal. O criador do bagulho aí do jogo deve ser muito legal, velho. O cara ouviu muito rock, ele homenageia todo mundo, queria muito dar um... Cara, na parte 8 tem homenagem a Tom Jobim, mas aí eu não vou dar spoiler. Queria tomar da água aquele bebe pra ver se eu consigo manter minha juventude, que já tá indo embora. Esses dias foi arrancar um fio de barba branca, arranquei um, saiu oito. Esse ódio. Não, mas você sabe... É sabedoria isso, Adrian. Olha, o Adrian ainda tem... Sabedoria, experiência. O Adrian tá, mesmo testando a vida dele constantemente, ele ainda tá super jovem. Então, imagina se ele não fizesse. Imagina se você reconhecesse esse limite, sabe? O Adrian, tipo, tem muitas vidas, né? Eu diria. Tipo, o Adrian deve ter umas 40. Tinha. Eu já gastei umas 25. Fácil. Gente, eu não tenho acesso aqui. Quantos espectadores a gente tem agora? 300 e... 300 e... Quantos eu falei que a gente tinha que ter? 500, né? 500. É, tipo... Eu vou falar aqui. Vamos trabalhar, gente. Vamos lá. Quanto mais crescer, mais depende da galera. Enquanto isso, a gente... Eu queria puxar até uma coisa bacana. Pathy, você vem fazendo numa sequência, assim, muito trabalho legal, assim, um atrás do outro. Tanto pro anime, né? Você fez lá a Titan Carro... Carroça é ótimo, é a Titan Carroça no Attack on Titan. A Piki, nossa, maravilhosa. O Record of Ragnarok, né? Você também fez a Brunhilda, Indoro Redoa, Nikaido, a própria Jolene. Ricardo! Nikaido! Nikaido, fofa! Eu amo a Nikaido. Foi quando eu percebi que a Pathy tinha ótima voz pra mulher que desse a porrada no povo. A Pilar do Amor em Demon Slayer, né? E, cara, agora com a Jennifer Walters. A Jennifer Walters em Rook, na She-Rook. Como que tá pra você entender, né? Essa crescente. Tudo bem, né? Sua mãe, eu sou um fã absoluto. Já fiz uma live com a sua mãe há muito tempo atrás, batendo papo com ela. Porque eu cresci assistindo Elvira, eu cresci assistindo os filmes de terror. Como que era? Convenção das Bruxas. Sua mãe espetacular. A Angélica ela fazia a Mortícia também na Família Adams. É, a Mortícia na Família Adams. Então, assim, o talento já vem no sangue. Mas como que foi pra você também todo esse momento, toda essa movimentação que seu talento cada vez mais sendo reconhecido e esses trabalhos que vem quebrando cada vez mais, né? Porque, assim, a gente brincou do Adrian, né? Que o Adrian é o cafajeste do Pedrinho, né? todo o cafajeste cai pro Adrian. Vitória criou uma princesa. Um beijo pro meu amor. Vitória. E aí, você, mesmo sendo personagem, mas são bem distintas. São mulheres com potenciais, assim, com referências muito diferentes, mas ainda assim com grande destaque. Como que é pra você também essa parte? Cara, eu acho muito foda, assim, a gente ser chamado pra coisas muito diferentes, eu acho um presente mesmo. E eu acho legal porque os diretores falam assim, ah, te chamei porque ela parece com você porque ela é muito brava. Ah, te chamei porque ela é super fofa, parece com você. Te chamei porque ela não fala palavrão, parece com você. Te chamei porque ela fala palavrão, parece com você. Eu acho engraçado porque tudo parece comigo. Isso é tudo. Tudo bem, a gente também é contraditório na vida, mas eu acho engraçado, eu acho que isso me possibilita é transitar por esses universos maravilhosos de personagens muito diferentes. Embora, nos últimos tempos, eu tenho feito muita mulher brava, né? Então, a mulher Hulk, a reina do Valorant, a própria Jolie. Então, assim, eu tenho feito uma leva aí de mulheres bem, bem, né? Bem assim. Mas eu acho maravilhoso, assim, eu tenho uma carreira aí de uns 12 anos, né? Que eu não parei. 12 já? Tem 12. Caramba, você tá mais tempo que eu, que da hora. Você tá com quanto tempo? Eu vou fazer 11. Ah. É que ele teve que parar um tempo porque quando ele começou a dublar ele teve o acidente e ficou... Não, mas foi só 6 meizinhos e foi antes de eu começar. Foi antes de eu começar. Foi quando eu tive o curso de dublagem em uma das vidas que eu perdi. Mas eu acho muito legal porque a gente vai conquistando o nosso espaço mesmo com teste. Muitas coisas apareceram por eu ter uma voz que não era muito conhecida na dublagem. Então, muitas coisas eu apareci desse jeito. e eu gosto muito de... Eu gosto... Assim, pra mim, o mais legal são personagens complexas, né? Eu não gosto daquela personagem que fica numa mesmice só. E eu acho que essas todas aí que você citou, elas têm um universo muito grande de sensações, de interpretação e que dá pra gente brincar. Tem uma coisa também que eu devo fazer. Muita gente que grita, uma gritaria, uma coisa... Opa! Bem-vindo ao clube! Nossa, gente! Uma coisa louca! E aí, parece que é isso. Pega as Mulher Brava, faz um monte de Mulher Brava. Aí pega filme de terror, cinema, game de terror, aí grita. Aí também, porrada, anime, aí grita também. Então, tem também um pouco disso. Mas eu acho muito legal, eu fico muito contente, muito feliz, porque eu acho que acaba sendo... A gente tem oportunidades, né? E... E eu acho que vem também atrás de um reconhecimento e de um trabalho que eu tento fazer sempre da melhor forma que eu posso e que é permitido fazer, porque tem também essa troca com o diretor, com toda a equipe. Então, é... Putz, eu só posso agradecer, assim, porque são oportunidades muito legais. E só de ir pro teste já é legal, assim, de terem considerado o seu trabalho, a sua voz. Então, é... Mas, o Pedrinho falou o lance lá. Não, eu mandei os samples e as escolhas e até as observações, mas não deixa de ser também que passou pelo crivo dos caras. Eles podem ter... Eles poderiam muito bem olhar os arquivos e falar, não gostei, quero a terceira, quero a segunda voz, entendeu? Ou até quero mais três vozes, porque não quero nenhuma dessas. Exato. Então, assim, ainda tem esse crivo, né? É ver, assim, a gente vê o quanto existe a dedicação, né? Esses poucos dias atrás, eu vi alguém falando que... Ah, pra Flora, que ela só entrou na dublagem por nepotismo. Aí, ninguém da minha família dubla. É, só tipo... E aí, porque existe, né? O que é nepotismo? Nepotismo? Nepotismo é uma expressão que surgiu ali, se eu não me engano, na Idade Média. Eu lembro do Celton Mello falando isso no filme Meu Nome Noir, nepotismo. Nepotismo vem de, se eu não me engano, no nepos, que é, se eu não me engano, é sobrinho, em latim. Nepotismo é uma expressão que se refere a quando você favorece em cargos públicos ou profissionais algum parente seu. Isso surgiu quando pessoas do alto escalão da Igreja Católica estavam colocando sobrinhos deles pra cargos importantes ali. Ou eu posso não estar falando nada a ver, mas eu lembro disso. Mas o contexto é muito disso, né? De realmente e aí, assim, e não... E mesmo você... Mas eu queria falar uma coisa sobre isso também. Eu lembro que, tipo, na hora do Twitter ali eu li e falei, putz, achei que a pessoa que falou isso também tava querendo um pouco... Sei lá, não sei o que ela tava sentindo. É, tava querendo um pouco de biscoito, mas tinha também uma raiva, não sei, alguma coisa ali esquisita. Mas o que eu queria dizer é, na dublagem a gente tem, sim, pessoas de família, tal, não sei o quê, nananã. Mas, de novo, cada caso é um caso. Então, assim, eu posso falar por mim. Sim. Eu ter sido filha da minha mãe... Não fez? Cara, é por isso que eu ia trazer esse ponto. Não fez. Até porque, na época que ela escalava o filme, na BKS, eu não dublava. E aí, quando eu entrei pra dublagem, ela já não tava mais escalando. Então, quem escalava era o pessoal lá do estúdio que ela trabalha, que escalava. e minha mãe também teve uma coisa que no começo eu não entendia, mas depois eu fui entender. Ela demorou mais de seis anos que eu tava dublando pra falar da minha dublagem pra alguém. Então, tipo, sei lá, eu lembro que eu queria entrar em alguns estúdios e ela falava, espera um pouco, espera um pouco, tal. Porque eu ia lá e batia na porta dos estúdios na minha época, em 19... Mentira. Mas na minha época, eu batia na porta dos estúdios, tocava interfone e daí eu não dava carteirada falando eu sou filho da Patrícia Cava. Eu falava assim, eu queria gravar um registro, meu nome é Patrícia. E aí falava, a gente não precisa de registro. Não, a gente não faz registro. A gente não precisa de voz nova. E aí nem abriu uma porta pra mim. E aí eu lembro que minha mãe foi comentar, assim, de falar assim, ah, escala minha filha aí que ela tá dublando. Depois de uns seis, sete anos que eu tava dublando e que eu acho que ela falou, puta, acho que ela agora tá mandando um pouco melhor, não vai... não vai passar vergonha e não vai... Então, o que acontece quando sabem que eu sou filha dela é que as pessoas abrem um sorriso e aí, sei lá, se a pessoa não ia te dar oi, ela te dá oi. Se ela fez uma cara feia pra você, ela te abraça. Foi só isso que me trouxe ser filha dela. Porque até então tinha uma cobrança do tipo assim, eu entrava no estúdio e eu mandava mal, nossa, mas é filha da Patrícia Cava e não sabe nem dublar. E então era pior ainda, assim, sabe? Então eu mesma não fui beneficiada só pra dizer que é isso. Eu acho que uma lição que a gente tira disso aí é que, assim, é bem simples. Quando você enxerga esse tipo de problema como nepotismo, corrupção, esses desvios institucionais, tem um jeito muito fácil de você lidar com isso. Se você considera isso errado, eu espero que você considere isso errado, que é beneficiar uma pessoa só por conta disso, não faça isso, que tá tudo certo. porque se você criar um ambiente profissional sério em que a pessoa vai ser beneficiada pela própria competência dela, o nepotismo das outras pessoas não funciona mais. Você não resolve os problemas com grosseria ou misturando as coisas ou assumindo pra si um complexo de salvador da pátria, de que só você é dono da verdade e dono do certo e do errado e que você pode destratar alguém ou menos prezar alguém por ela ser filha de uma pessoa ou não ser, né? Tipo, se você acha uma coisa errada, só não faça essa coisa errada que você já tá criando um mundo melhor ao seu redor e isso vale pra ambiente profissional ou qualquer coisa do tipo. Eu trouxe isso em questão porque eu sei, eu acompanho a carreira da Pathy, eu sei o quanto ela se dedicou. Questão não, até por ser filha, mas foi atrás, estudou, fez curso de dublagem, fez... Eu fiz curso de dublagem, tá? É. Então, assim, fez tudo isso pra fortalecer cada vez mais. E ficheato também, antes que falem, que eu também, né? Sim. Então, mas... Os caras falaram esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas acham que existe, ah, a porta tá abertíssima, né? Você vai lá, entra e acabou. Então, vê você, assim, você tá à frente, como eu disse, né? Trazendo os personagens que cada vez ganham mais destaque. Como você comentou, você trouxe a Reina de Valorant agora, um jogo de super destaque, uma personagem de super destaque, a própria She-Hulk, na série da She-Hulk, que com certeza vai ter uma super relevância pra dentro do universo da Marvel. Então, assim, você vê essa movimentação e toda essa dedicação, mas foi nessa força de dedicar-se à profissão. Não é tão fácil e esse caminho não é tão bobinho, assim, de tipo, não, é só favorecimento aqui, ali e tal. Não, é uma jornada e cada um tem suas lutas e seus... E pra mim, assim, não sei, eu acho que, sei lá, pra mim demorou, assim, comparando com algumas pessoas, principalmente com meninos, parece que os meninos, não sei se tem mais... Não sei, parece que, tipo, eu sinto que demorou, assim, pra eu começar a conquistar um lugar, um espaço e as pessoas, né, assim, de conhecerem meu nome, me indicarem e tal, assim, eu quase demorou. Eu tenho resposta pra isso. Eu tenho resposta pra isso. O que acontece é que, historicamente, dubladoras, mulheres, cis, no caso, tem uma facilidade pra... tem uma extensão de voz diferente e conseguem manter a voz mais leve por mais tempo. Então, é muito comum e além do fato de que, uou, o mundo é um lugar machista e todo mundo sabe disso, o audiovisual também, e tem menos personagens femininas na maioria das obras. É muito. o trabalho geralmente fica restrito. Eu acho que tem, depende da época, mas às vezes tem mais mulher e menos, mais mulher, mais dubladora e menos trabalho. E menos homem e mais trabalho também. as dubladoras, quando elas se estabelecem, elas conseguem se garantir melhor por muito tempo, o que é muito bom pra elas, mas faz com que demore pra que outras consigam se estabelecer. Pode ser uma impressão equivocada minha. O pessoal tá falando aqui da minha luz, é porque a ring light que eu uso tá queimada. Não pensou nada, é o Mentirinhas aqui, chato pra caramba. Vai pro inferno, Mentirinhas. Vai, vai. E o... E o... Aqui esse canal é muito amor e compartilhando. É muito amor. Nossa, como as pessoas são gentis. E o... O... Eu até perdi o que ia falar. Nossa, querida, é tranquilo. Cara, perguntaram quem é que tosse no segundo episódio de hoje. Eu vou falar... Cara, eu já falo já quem é que tosse no segundo episódio de hoje. Faça outra pergunta aqui que eu vou abrir aqui o meu material e já falo. Ó, o Thiago mandou aqui a corda, Nossa Senhora, que claridade. Hoje eu... Faz sentido ele tacar a luz apagada. Hoje é um dia triste. Hoje o Brasil caiu, meus filhos. Mano, eu dei muita risada, mas deixa quieto. Risada? Não, o Pedro tem dessas. Eu não sei reagir direito, é porque tipo, eu pensei, cara, mano, que ridículo, mano. Porque tipo, os caras passaram os últimos... É que assim, eu não entendo nada de futebol. E a Copa prova pra mim que eu não entendo nada de futebol, porque tem uma coisa que eu não consigo entender. Como é que a gente passou os últimos 10 anos falando que o Brasil não ia ganhar uma Copa sem o Neymar? E aí o Neymar tá jogando e tipo, a gente não ganha. Sei lá, eu não entendo nada de futebol. Desculpa, era isso que eu ia falar. E deixa eu falar uma coisa, eu vi um comentário pra eu fazer One Piece, muita gente fala isso, não depende de mim, tá, gente? Mas, depende da pessoa que não tá aqui. Exato. Exato. E outra coisa, falaram, tem muita gente que ela podia fazer. Fala aí, quem vocês acham que deviam fazer de One Piece que a gente pode de repente falar com o Zorro, a gente procura em algum lugar. Então, não pode ser gente que já tá dublada, gente, tem que ser gente que não tem... Não, ela não tá dublada não, mas... Gente, vocês conseguem... falando sobre machismo, entra muito no One Piece, cara, o One Piece, pega a folha de escalação do Glauco, são... Eu falei pro Glauco uma vez, ele falou isso, 693 homens por bloco e três minas. Uma vez eu zoei, ele falou, eu não vou fazer nenhuma pontinha no One Piece, daí ele falou, Paty, não tem mulher. Ele falou assim, eu só trabalho com homens no meu estúdio porque é o que tem no elenco. Sim, você entra no estúdio do Glauco, tá sempre aquele cheiro de macho, assim, aquele bafo, aquele cc vencido. Vocês lembram exatamente em qual ponto do episódio 2 da parte 6 tem alguém tossindo? Eu vou falar exatamente de quem é aquela tosse, tá aqui na mão, só preciso achar aqui, tá carregando... O que o pessoal falou é a Viola, que também... Ah, é, um dia vai chegar lá, mano, a Viola é da hora. É, eu contracenar bastante com o meu personagem. Falando em contracenar com o meu personagem, eu quero destacar uma personagem sua que eu adoro, Paty, que é a Marni, a Marni do George Shore. Nossa! Eu amo o George Shore. Alegria do Adrien, pessoas que duplam o George Shore com ele. Eu amo, o Adrien ama o George Shore, o Adrien é demais. Adrien, você sabe que a Marni, eu não sei quem vê o George Shore, é um reality da MTV muito louco, e eu e o Adrien a gente faz desde os primórdios. É horrível. E a Marni, os dois. E a Adrien, sabe que eu faço a Marni há quase 10 anos? Quase 10 anos já? Quase 10, deve ter uns 9, porque ela entrou no George Shore, ela entrou acho que terceira temporada, não lembro. E aí ela foi, ela ficou um tempo, aí ela pediu pra sair, e ela foi pra outros realities da MTV, e até hoje ela tem um reality, e eu faço ela até hoje. Ela casou, teve filho, tá grávida. Tá com o segundo filho agora. A gente tá gravando lá a temporada nova, né, e ó lá, ah, não, mas esse cartaz não tá bom. Porque não tem a gente, não tem o famoso Scott T, que a gente transformou em Scottesão. Pô, Scottesão é o cara, meu irmão. A Marni me acompanha desde o meu começo ali, da carreira e até hoje. Eu fico muito feliz quando, agora fazia anos que eu não dublava o Scottesão, aí agora voltou uma temporada, é uma temporada meio remake, assim, meio remember. É, é pouco, mas, pô, é muito bom falar as Groselis com aquele poeta do mundo moderno que só sabe falar do próprio Piru lá o tempo todo. É, e o que eu gosto da Marni, a Marni aí. Olha lá os dois, Scottesão. Olha o nós aí. E eu gosto da Marni porque ela é muito, ela é muito sincera, ela é muito contânia, tipo, ela é muito, ela é muito espontânea mesmo, assim, eu não sinto ela fazendo... Ela tretava pra caramba, ela tretava muito no George Floyd. Nossa, ela era muito louca, ela saia na mão, gritava, ela gritava muito, ela ia bater nas pessoas, ela gritava muito, era a gritaria, agora eu gostei que ela virou mãe, casou, porque agora ela não grita mais, assim, ela tá mais tranquila. Ah, mas você não gosta de dar umas gritadas? Eu acho mó legal, velho, eu acho mó legal. Cara, um grito ou outro eu gosto, mas assim, você fica fazendo 3, 4 episódios que você grita 30 anéis, é tipo, Jojo. Então, isso que eu ia te perguntar, a Jolene, é treta dublar ela? Como é que é a experiência de dublar? É difícil, assim, do que você tem feito por aí? Você já tava familiarizada com o anime? Porque o anime geralmente grita bastante, mas conta aí, como é que é a Jolene? É difícil? Cara, é difícil, ela grita muito, não dá pra dar migué no grito, e no golpe, e nos horários, e tudo. É mentira, a parte tira de letra. Não, eu gosto de fazer, eu gosto, só que assim, por exemplo, às vezes você fala assim, Patrícia, eu preciso de 6 horas suas. Quando eu tava fazendo, eu falava, se for Jojo, vamos dividir, porque daí, é, porque senão você começa lá em cima, e aí depois de 3 horas, a voz já não tá tão boa, você já tá com, não tá com tanta energia, então assim, eu gosto de gritar, e eu pedi pra dividir quando eu tinha essas escalas assim, até porque tinha episódio que ela nem gritava muito, mas no outro, ela entrava gritando do começo ao fim. Então, é uma treta, e às vezes, foi o que eu comentei, na semana que eu tava fazendo o Jojo, eu tava fazendo o Jojo, a mulher Hulk, que grita pra caralho, né, nos golpes, lá, ah, monstrão, e que eles pediram pra fazer, e eu acho que eles não colocaram, tá, deixou o original, preciso ver, é, mas tá bom. Ah, em Jojo não, em Jojo, todos os orar, 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 foi a parte gritando. São meus. E eu tava fazendo a Rose, do Resident Evil, que ela grita muito, porque ela tá sendo estrangulada, ela tá sendo, então assim, era uma semana pesada, entendeu? Eu gritava das oito da manhã, às dez da noite. Então, também tem um pouco disso, assim, aí você vai lá fazer a Marnie, vai gritar também. Tinha dias que eu falava, meu Deus, não teve uma personagem que eu fiz que não gritasse, tipo, não teve. Só escândalo, o dia inteiro. sai do estúdio. Eu gosto, mas não precisa ser o dia inteiro, né, gente? Ó, perguntaram mais cedo no chat, quem é que tá tossindo no episódio dois de One Piece? Não é nenhum personagem importante, é uma pontinha. Foi feito ou pela Lívia Simard, ou pela Priscila Concepcion, que também... One Piece? Não, do Jojo. É, você falou One Piece, eu falei, olha, ele tá com o mapa do One Piece. Eu me estreiei, eu me estreiei, eu não tomei meu remédio ainda, gente, calma. No segundo episódio da parte seis de Jojo, tem uma cena que tem alguém tossindo, não dá pra ver quem que é. Não é nenhum personagem importante, é uma ponta. Pode ter sido a Priscila Concepcion. Cara, eu me enxergou aqui, era o técnico, era o técnico de áudio que tossiu e o som vazou. Não, não, tinha no original, a gente dublou essa tosse. Foi o Billy que tava tossindo. A Priscila Concepcion também, a Priscila Concepcion também, ela dublou a mãe da Jolene, que aparece só nos flashbacks. É isso, fica aí a, fica aí a... Oh, peraí, eu falei da Copa, desculpa, eu tô tentando achar aqui o negócio, falei da Copa, há dez anos o Neymar não tinha nascido. Gente, em 2010, ele já tava fazendo o Dorival Júnior ser demitido do Santos, porque o Dorival Júnior botou o Marcel pra cobrar um pênalti e o Neymar queria cobrar o pênalti e ele deu o xilique e o Dorival Júnior foi demitido por causa disso. Mas eu não acompanho futebol, tá bom? Era só isso que eu ia dizer. Mas o... Meu Deus, as pessoas descobrindo secretamente que eu sei do que eu tô falando. A Pat, você tinha comentado essa questão dos gritos, né? Eu tava falando hoje cedo isso, com o Grinan. A gente tava trocando uma ideia de um negócio, aí o Grinan tava falando, mandando áudio assim pra mim. Eu falei, eu falei, por que você tá sussurrando? Ele falou, você é amanhã gritando, a voz tá doendo. Aí ele, como ele só faz um monte de galã, então ele tem que manter, até pra gravar áudio, ele grava falando, tá cheio. Pra não pegar, porque senão, pra não forçar e ficar forçando esse tipo de coisa. É... Eu tenho muitos cuidados assim, tipo, sei lá, se eu vou gravar, amanhã eu vou gravar de áudio, às oito da manhã, puta, eu vou dormir cedo, eu não vou beber, eu vou, tem umas coisas assim, sabe? Não vou no show e ficar gritando no show, tipo, vou ter que me economizar ali, pra, eu tenho alguns cuidados assim, até porque eu já fiquei, os primeiros anos que eu dublava, eu ficava fônica. Não tinha aquela época ali, de junho, julho, que o tempo fica mais graça, eu ficava fônica, todo ano eu ficava fônica. E os dubladores, tudo catarrento, estucindo, rouco, todo mundo zoado. Encontrei até dublador no, no pronto-socorro de Otorrino, já encontrei nessas épocas. E aí eu falei, putz, não dá, cara, porque eu trabalho com isso, então eu comecei, né, a cuidar de tipo, água já toma o que eu gosto mesmo, mas a cuidar muito disso, assim, porque senão, e eu consegui gritar sem me machucar, pelo menos até hoje, assim, eu faço a idade. Você tá tomando o melzinho mágico da cidade? Ai, não, mas eu me falava. O melzinho é muito louco, mano. Todo mundo fala, eu não tomei ainda. O xarope chinês, cara, eu tive, essas três semanas atrás, eu tava com a Gawini 1, aí o William, o William Viana, mandou mensagem pra mim, e falou, você tá bem? Então, não sei o que lá, toma isso daqui, vai lá e compra, mandou o link, não sei o que lá, não sei o que, tava quase indo no chinês. Ele é embaixador. Ele é embaixador da China. Mas ele, cara, eu tomei, eu tava tossindo muito, é realmente, parece que vem uma mãozinha chinesa, assim, e ameniza a sua garganta. Aí você fica sem tossir, sem se estressar vocalmente, assim, durante um bom período. Vale muito a pena. É caro, mas vale muito a pena, assim, vocês que trabalham com voz, cara, é um negócio que, depois que começar a usar... É, o que me salva muito é inalação e lavar o nariz. Eu tenho aquele lavador lá. Nossa. Isso me salva muito. Eu falei dessa questão de grito, porque a gente tá num momento muito aquecido do mercado, onde o mercado tá... A Crunchyroll cresceu muito, a Netflix tá investindo muito em questão de produção de animações japonesas, até outras plataformas. A Disney Plus começou a se movimentar com isso também. O Prime Video também começou a trazer muita coisa. Então, é uma roupagem totalmente diferente de outros tipos de conteúdo, né? Se a gente colocar o Ganha Pão da Dublagem, né? Que é documentário, reality show simples, ou... Não, e vou te falar, a localização de game tá crescendo muito, né? Sim. Que é uma coisa mais recente que a galera gostou, curtiu. A localização de... A localização de game tá com 3 metros de altura, mano. Desculpa. Até mais, viu, Pedro? Tá com 3 metros de altura, já tá crescendo. A localização de game tá lá em cima. Sai do telhado, a localização de game. E dificilmente você não vai gritar fazendo game. Gente, eu só vou explicar... Ó, eu já falei, só vou falar da parte 5 quando tiver 500 pessoas, só vou falar de Vandinha quando tiver 600. Ih, a gente tá no mesmo número, bateu 350 aqui, mas acho que não vai chegar não, hein, Pedro? Não vai, não vai. Você baixa a meta aí, baixa a meta. O final da... O final da... da parte 6, eu explico... Sei lá, só vocês falarem... Pedro, explica o final da parte 6 que daí eu explico. Estão falando aqui, ó. Ou a gente organiza uma outra live, um outro dia que a gente tiver com um pouco mais de tempo e a gente fica nessa live até bater 600 pessoas. A gente fica lá, parado, ou trocando uma ideia... É a live. Só esperando. Quer saber sobre Jojo, parte 5? 500 pessoas. Isso. A parte 5 são os amigos que fazemos no caminho. Tá esperando. Aqui, ó. Esperando, 600. Pra cima, gente. A parte 5 são os amigos que fazemos no caminho. Que incrível. Desce do lustre e localização... Cara, vocês falam muita besteira. Que beleza. O pessoal é... O grupo dos inscritos no Telegram, eu recebo print, cara. Vocês têm... Pô, vocês têm... Falando nisso, o Julio Andrade mandou aqui, ó, Pedrinho, você não sabe o quanto é amado no grupo do Telegram pela pessoa maravilhosa que você é. Adoraríamos você lá pra bater um papo conosco. Cara, eu vejo... A Alice mandou print do grupo esses dias. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Pô, vocês têm um sticker com a minha cara. Que fofura. Pô, você tem vários. É. Pedrinho, você... Ó, ó, ó. Você faz parte do nosso grupo de membros. Você tem a peça. A gente chama a nojinha. Não, a Alice mandou o sticker pra mim. Eu sei que não foi ela que fez. Calma, eu não quero provocar nenhuma briga. Alice não, é a Aurora. Fala não. É a Aurora, minha nora. A Alice mandou o sticker pra mim. A Aurora, minha nora. Desculpa, não me esquece. É isso que eu tô falando. Ó, é só. Eu trouxe essa questão, mas até pra quem... Ó, perguntaram da Hermes, a Tati que é pra Mayra. Ela tá em cartaz, tá? Maravilhosa. Ah, é? Eu vou lá assistir ela domingo. Ela tá no teatro. Exatamente, tipo, nesse momento ela tá no teatro. Ela tá no palco agora. Capitão. Ó, eu trouxe aí, ó, gente. Aqui, ó. Pessoal, aqui embaixo a gente tá deixando um recadinho pra você que quer apoiar o Mitsubukai, quer que a gente continue a trazer cada vez mais conteúdos bacanas, consiga produzir cada vez mais vídeos interessantes, vídeos legais. A gente tá começando a movimentar algumas parcerias aí muito legais. Então, ó, a gente tem um clube de membros aqui no canal. O primeiro nível do clube de membros em homenagem ao nosso querido Pedro Alcântara é o precinho. Você tem o selo de fidelidade e emoji personalizado lá do seu nome e comentário no chat. Paty, você sabe por que o precinho? Não, me conta. Você não sabe. Lembra que... Não, mas eu achei fofinho. Ah, por causa da voz do... Do Carrefour. Ah, que bonitinho. Eu vi que ele pôs no Twitter. Eu achei muito maravilhoso. É por isso. Eu achei que tinha algum contexto de vocês aqui. Não, o precinho. Então, ó, se quiser, o primeiro clube de membros é bem baratinho. Em 99, você pode fazer parte do grupo e apoiar aqui a gente. Seu nome vai ter destaque. A gente puxa vocês, suas mensagens com mais facilidade aqui porque elas ganham destaque na tela. Então, quem quiser participar, pode participar. Qualquer apoio, mesmo que seja uma coisa bobinha, ajuda muito a gente aqui a ganhar destaque para que até a mídia e os outros tipos de conteúdo que a gente luta para trazer consiga fazer acontecer legal. Como vocês viram em One Piece Red, a gente fez a parceria com a Diamond, lançou o trailer dublado exclusivo no canal e ainda conseguimos levar 10 membros do canal para assistir uma pré-estreia pré-estreia super exclusiva antes de lançar nos cinemas para acompanhar. Então, cada vez mais a gente pode fazer isso vocês apoiando. E depois... Depois, opa, pulei, mas depois do precinho tem o Vozerio, todos os benefícios anteriores acessam o Despada Vídeos e o Discord aqui do canal. Os Mitsubudins que têm acesso ao grupo do Telegram, onde tem vários stickers do Pedrinho. E rola também aí no Mitsubudins, também rola uns brindes de vez em quando. Esses dias o pessoal faturou lá, acho que foi para o Correio ontem, a gente mandou um mangá do One Piece Red para um dos membros dos Mitsubudins. E um databook também, um databook de One Piece direto do Japão. Chega mais, galera. Não, terminei, 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 terminei. E para fechar, a gente tem o benefício do... Manda um áudio. Um salvezinho aí para você, para o seu amiguinho. A gente vai refazer algumas regrinhas porque o pessoal está meio perdendo um pouquinho da mão. Manda um áudio, gente, é um áudio personalizado, uma brincadeira aqui para a gente, para apoiar vocês que estão em conjunto. Mas é um mensagenzinho, parabéns, um despertadorzinho. Não é? Manda um texto para a gente. Ah, o povo manda. Ah, então, fica com isso. E para fechar, temos os patrões aqui, todos os benefícios que vocês viram atrás. E vocês também ganham encontros com o Adrian e com o Glauco de forma remota, uma vez por mês, para bater um papo, falar sobre tudo que vocês imaginam. E rola até vários spoilers super legais. É, mas vira e mexe também, a gente se encontra aí pessoalmente também. A gente é bem próximo do pessoal aí do clube de membros, principalmente o pessoal do Mitsuburvins lá, que a gente está sempre lá no Telegram conversando. Manda bala, Predo! Gente, peraí, que está tipo uma bagunça muito grande no chat. Vamos colocar a ordem aqui no chat. Seguinte, o Duda Ribeiro dublou o Ávidal na parte 3. O Duda Espinosa dublou o Padre Pucci na parte 6. Eu escolhi o Duda Espinosa para dublar o Padre Pucci por conta de... Spoilers! Vocês não tiverem visto aí, poxa, tivessem assistido. Porque o Gabriel Noia já tinha sido aprovado para dublar o Weather Forecast. Os dois são irmãos gêmeos, isso é revelado nos últimos episódios. e eu acho que os dois têm um timbre parecido, mas jeitos muito diferentes de falar o que eu acho que seria bem condizente com irmãos gêmeos que foram separados no nascimento, que é o caso deles. E foi aí que eu tive a ideia de colocar o nome, de colocar o Duda Espinosa para fazer o Padre Pucci. No caso do Padre Pucci, curiosamente, não teve casting. Eles só pediram para eu escolher alguém. Padre Pucci? Padre Pucci. Por isso eu escolhi o Duda Espinosa. É... Gente... Eu vou colocar... Eu posso... Nossa, eu estou falando aqui como se o canal fosse meu. Vocês podem me xingar também, se vocês quiserem. Não, fica à vontade. Eu tenho até uma perguntinha para você quando você acabou. Mil espectadores, e eu não vou falar da dublagem da parte 5, que... Ok, é uma coisa que não existe. Mil espectadores, eu explico o final da parte 5. Olô... Que ninguém entende, mas eu entendi. Olô... Tirem as crianças... Tragam as crianças para a sala, tragam todo mundo para assistir para a live. Esse é o Padre Pucci. Esse é o Padre Pucci? Esse é o Padre Pucci. Ah. Ah. Pode falar aí, querido. Eu queria fazer uma perguntinha ainda. Eu queria enrolar um pouquinho mais do assunto aqui. Olha, só um segundo. A gente está uma hora de live e até agora eu não te derrubei, não te destratei. Você viu? Não é uma pessoa tão melhor. Eu estou com moral, né, Ney? O que aconteceu? É o ano. O final do ano está chegando, o Natal. As felicitações. Olha. Olha. Propuseram aqui dois mil espectadores e eu explico como o King Crimson funciona. King Crimson, para quem não sabe, é o vilão da parte 5. É o stand do vilão da parte 5. Nossa, a banda é brava. Com mil espectadores eu explico porque o funcionamento dele tem a ver com a explicação do final da parte 5. Mas, bom, daí depende de vocês. Vocês não estão chamando ninguém. Se vocês chamarem o povo, eu explico. É só banda boa. Não, mas então um pouquinho. Batemos 350. Olha lá. 356. Qual pergunta você ia fazer? Ah, eu queria saber mais do seu cachorrinho. Do Wiggy. Ah, mentira. Não. Mentira de quando não veitei. Traz a Bela aí. Vem assim, ó. Denis, coloca uma foto da Bela aí, por favor. Ela está no meu Instagram. Enquanto isso, eu vou falar do Wiggy. Cara, quando eu comecei a dirigir Jojo... O que acontece? Peraí, eu posso extrapolar bastante essa pergunta e falar sobre a minha experiência com Jojo em geral? Mais a ver, meu filho. Peraí. Não, deixa eu botar o limite, vai. 10 minutos. Tá bom, tá bom. O que acontece? Esse mês de novembro que acabou de passar foi o primeiro mês em dois anos que eu não trabalhei com Jojo. Nossa, caramba. É... No final do ano retrasado eu recebi a notícia de que eu ia dirigir a dublagem do Does Spoke Kishibi Rohan que é o spin-off de Jojo que foi a primeira... Tá dando abstinência já? Não, tá de boa. Tá de boa. Poxa, eu amei esse trabalho mas foi bem puxado. E eu tô com uns outros trabalhos bem legais. Então, ó, essa é a Bela. A Bela. Essa é a minha dog. Ela é muito linda. Ai, Bela. Ela é muito perfeita. É... E aí eu... Eu recebi a incumbência de dirigir o spin-off. O quê? A incumbência. A missão. A missão de de dirigir a dublagem do spin-off. Eu já conhecia Jojo mas não tinha visto tudo e aí eu pensei hum... Acho que eles vão querer dublar o anime principal inteiro. E aí eu assisti tudo tipo, de uma vez. E... Conheci tipo, tudo, 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 tudo de Jojo ali que poderia ser útil pra mim no anime. É... Se vocês forem ver poxa, foi feito foi feito num momento diferente com decisões artísticas diferentes as adaptações estão diferentes padrões de pronúncia estão diferentes porque foi... Por quê? Porque sim porque é assim que as coisas funcionam então, por exemplo o nome da pronúncia do protagonista tá diferente depois a gente pôde trabalhar melhor isso a gente teve mais tempo com o anime principal a expressão usuário de stand quando ela é mencionada no spin-off a gente falou utilizador de stand porque foi uma KNP diferente e etc, etc e aí quando eu assisti Jojo tendo em mente que eu poderia dirigir a dublagem pouco tempo depois eu recebi a notícia de que isso ia realmente acontecer eu vi que tinha eu pensei cara, eu não vou eu não gosto muito de me colocar pra dublar coisas porque eu acho muito trabalhoso isso mas eu sabia que pelo tamanho de Jojo em algum momento eu ia precisar me colocar pra dublar alguma coisa e aí eu conheci o Iggy ali e eu pensei cara, eu consigo latir esse personagem eu sei que eu conseguiria fazer esse personagem eu consigo latir é muito bom eu consigo latir eu não vou latir aqui porque tá não, tem dois cachorros aqui em casa tem a Bela e tem o cachorro da minha tia que ela trouxe pra cá então se eu latir aqui talvez iria uma bagunça então eu não vou latir aqui na live peço compreensão e aí, poxa eu amo eu gosto muito de cachorro e... uma frase que eu nunca esperava talvez eu não vá latir aqui na live alguém ligou a TV agora no canal imagina peço desculpas que negócio é esse cara, essa live tá igual o Jojo pior do que isso aqui sem contexto é isso aqui com contexto e foi assim foi assim que eu tive a ideia de me colocar pra dublar o Iggy foi um personagem pro qual não teve não teve casting diferente dos outros protagonistas 50 mil 50 mil ele vai latir é, não aí 50 mil 50 mil tem metal barulho de raposa tá aí, ó Casimiro não bateu 6 milhões de pessoas simultâneas 6 milhões e aí, pô na época a gente tava dublando algumas pessoas estavam dublando presencialmente outras estavam dublando remotamente porque tava no pico ali no pior momento da pandemia eu tava dublando em casa eu falei pai, eu vou gravar um negócio ali e aí meu pai começou a ouvir um monte de latido e ele pensou que ele pensou que tinha algum cachorro do vizinho que ia me atrapalhar e aí ele percebeu que era eu o meu pai todo quarto tava fedrinho sozinho assim no escuro e o pior é que ele entrando assim Pedro, esse cachorro tá te atrapalhando e ele só se ligou meu pai só se ligou ele deu um clique assim que era eu eu mesmo latindo porque aí ó tem cachorro latindo agora você tá fazendo você tá fazendo é a gente é você? não é meu é o meu pai assistiu o Jojo comigo então ele lembrou nossa o Pedro tá dublando o cachorro lá o Iggy meu pai assistiu o Jojo comigo fica essa informação e o meu pai dublou o Kai Haradá que é o locutor da rádio de Moriô da parte 5 que faz aquelas faz aquelas participações contando olha quem tá latindo aqui olha que perfeita que ela é meu Deus lindinha dubla dubla a cachorra aí Pedro isso não vai acontecer não 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 é eu olha só eu gostei dessa pergunta Adrian eu gosto de perguntas vocês tiverem mais perguntas eu gosto de responder perguntas sobre o Jojo eu tenho mais uma pergunta sobre o o o porque assim a gente sabe que o como é que é o nome aí do Shigaraki o autor do Hirohiko Araki Hirohiko Araki o Araki é ele tá sempre homenageando né grandes grandes figuras e tal né do rock ali Zeppelin Floyd e tal as músicas Suzuki e tal e pra quem é dos anos 90 existia um negócio chamado discador que era a maneira de se conectar à internet e tinha o Iggy o discador Iggy o Super Iggy inclusive era um cachorro será talvez que foi uma homenagem do não 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 é uma correlação bem válida aí de você apontar faria sentido mas o Iggy é uma homenagem ao Iggy Pop faz mais sentido inclusive é maravilhoso porque porque quando eles se eu não me engano posso estar falando besteira olha lá o Iggy olha lá o Iggy era o meu discador oficial esse aí se eu não me engano na primeira na cena de introdução não faz ideia do que é isso na cena de introdução do Iggy eles mencionam ali eles o narrador fala Iggy o louco porque o louco é o é o stand dele e aí parece que está se referindo ao Iggy Pop que é um pouco que é um pouco insano é um pouco ah entendi tá explicado esse é o Iggy Pop esse é o Iggy Pop então a gente se comentou da questão das mensagens das perguntas do pessoal isso ajuda a gente a trazer ao nosso momento que a gente começa a ler os prechats do pessoal se quiser mandar ainda pode se você quiser ter uma mensagem lida agora chegou o momento de a gente ler todos os o ano mais legal todos os Santa Catarina então se quiser enviar o seu fica à vontade aí que ainda dá tempo o mais legal é que eu não vou eu não vou falar da parte 5 pelo visto é hoje não vai ficar se estiver hoje na última live do ano vai ficar então para o próximo ano ano que vem ano que vem a gente resolve isso vamos abrir a live o título da live vai ser Pedrinho falando sobre a parte 5 e aí a gente só começa a falar vai ficar todo mundo quieto a gente só começa a falar quando bater 500 pessoas se aparecer um perguntando da parte 5 para mim no Twitter eu vou bloquear porque teve a chance de ver eu respondendo aqui e não quis era só meia dúzia de amigos cada um chamava 6 amigos aí rapidinho batia os 500 não quiseram o seu trabalho não quiseram eu estou bravo de verdade estou revoltado com isso enquanto eu estou abrindo aqui o o superchat só que eu gostaria de lembrar vocês que hoje a gente soltou no canal um vídeo a gente esperava que o Brasil ganhasse mas é um vídeo feito pelo o Guto Kenji ele é um animador fantástico um cara sensacional que está conseguindo fazer umas animações e brincando com umas coisas de One Piece e ele fez um do Zoro do Sanji e do Luffy torcendo para cada um dos seus times de referência de criação e aí a gente trouxe a Carol e o Wendel junto com o Glauco fazendo dublagem desse videozinho tem aí no canal depois de acabar a live vocês vão lá dar uma conferida primeiro apoio aqui tivemos o Matt Cujo mandando para a gente o apoio Lucas Sissi falou sabiam que tem uma teoria de que o Giorno ia aparecer de fato de também ser filho do Gil e Pedrinho já vai pensando quem vai ser o Johnny Joe Star cara sobre o Johnny Joe Star eu preciso que exista o anime para eu poder ter uma referência mas eu já tenho ideia tipo pelo mangá só que putz não tem por que falar isso porque que sim só quando tiver o anime sobre essa teoria de que o Giorno seria apareceria ou seria mencionado acho que no mangá ele aparece mas no anime infelizmente não fica só para abertura tem abertura mas não tem no anime é o pessoal perguntou mais cedo sobre qual foi a reação dos dubladores quando eles viram as aberturas só para é linda demais a abertura da parte 6 só para localizar qual delas é eu acho que você não viu as últimas duas só para localizar vocês Jojo assim como outros animes muda a abertura só que Jojo faz uma brincadeira que é no último ou nos últimos episódios de cada temporada o poder do vilão interfere na abertura e muda alguma coisa e na abertura do último episódio de Jojo a abertura do último episódio de Jojo é linda eu fiz questão de mostrar para todo mundo que foi dublar pelo menos para o pessoal que ia dublar personagem grande porque eu acho que faz parte da experiência eu queria que eles estivessem ali com a com a com a mesma energia ali que a gente espera que o espectador fique então quem não viu ainda corre atrás de ver porque cara só pelas aberturas vale muito a pena a abertura do último episódio a segunda abertura da parte 6 é muito legal é a minha favorita de Jojo e a versão alternativa dela que tem só no último episódio é muito legal e é maravilhosa o nome da música é Heavens Falling Down pois então a gente dando continuidade aqui o querido Anzinho celebridade do youtuber está aqui com a gente acompanhando a live falando só gente linda aí obrigado muito obrigado para com isso vai ser bobe eu nem escovi os dentes Thiago K falou acordar Pedrinho gente é muito engraçado que tipo ok eu me chamo Pedro muita gente me chama de Pedrinho aí fez essa música tipo virou meme e tal óbvio que iam fazer muita brincadeira com isso só que é muito curioso porque as pessoas não sabem que eu tive durante muitos anos um problema muito sério de insônia e até hoje eu durmo bem pouco e quem conversa muito comigo sabe disso não é mesmo Pathy e cara parece que eu não tenho como acordar se eu não dormir é o book né qual é o seu segredo eu tô sempre acordado eu tô sempre cara é assim uma das coisas que eu mais amo na minha vida é dormir e é uma das coisas que eu menos faço de ali entre 2011 e 2016 eu dormi em média uma hora e meia duas horas por noite assim é Pedrinho tá no Oda mas você não ficava só a capa da gaita ou você conseguia regenerar e ficar claro que eu ficava eu ia parar no hospital duas vezes por semana até eu descobrir hum eu tenho uma condição neurológica que faz com que eu tenha predisposição muito maior a desenvolver depressão ansiedade e outras coisas beba álcool zoeira não gente não bebam álcool vocês tiverem mais se vocês tiverem mais de 18 anos vocês podem consumir álcool mas sempre de maneira responsável porque esse tipo de coisa é pra você ficar bem pra você se divertir e curtir momentos legais com seus amigos ou suas famílias e não pra criar memórias tristes ok? criem memórias legais não traumas é não e nem misturar com remédio né? tipo, não é, não, não tenha cuidado com as coisas se cuidem não, mas eu tô bem em relação a isso só tipo não fiquem me mandando acordar se eu estiver dormindo deixa eu dormir quietinho por favor exato vamos lá Juninho falou né sobre o amor que o grupo da Telegram tem por você então sempre será bem-vindo Pedrinho assim que você quiser entrar é só me avisar que eu te adiciono lá eu tenho medo eu não sei interagir eu não sei conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo gente é muito complicado pra mim cara, eu olho o grupo aí eu olho no final do dia 4 mil mensagens aí eu falo vocês falam bastante a galera é empolgada e aí assim é bem é bem empolgada peraí nossa o nosso querido Glauco está saindo agora pra casa então nossa a máquina de trabalhar Glauco Marques Tiago Caiano falou que queria Apache One Piece você fez algumas algumas vozes adicionais né na não olha só gente corrija uma dupla pede aí tá lá colocando parte com voz mas na memória também não é algo que se deva anunciar assim não você não fez nenhuma Glauco não tá aqui mas eu posso dizer que você não fez nenhuma nenhuma voz adicional índio eu acho que eu fiz quando a gente faz a gente lembra pelo menos nem que se a gente faz a Mulher 95 o Telefone a gente lembra One Piece né tipo a galera então por exemplo eu fiz Family Guy e eu lembro que eu fiquei muito feliz era uma repórter louca mas eu lembro que quando eu cheguei no estúdio e eu vi Family Guy eu falei não acredito eu passei por isso cara eu passei por isso então isso eu lembraria tipo duas coisas muito loucas que acontecem comigo que eu não entendo assim tem o desenho do My Little Pony que eu não manjo absolutamente nada mas eu sei que tem uma fanbase muito forte né tanto do público infantil quanto do pessoal mais velho que gosta e tal eu dublei um episódio especial que saiu num DVD que era tipo no McDonald's e aí por questões minhas que não cabe aqui explicar eu não quis fazer mais esse trabalho e tipo eu dublei só um episódio que saiu num DVD que vinha de brinde com alguma coisa e ninguém tem e até hoje as pessoas me creditam e falam que eu dublo esse personagem que é um bichinho lá tipo quando fazem montagem de personagem que eu dublei colocam isso e tipo eu fico cara de onde vocês tiraram isso onde vocês assistiram isso e outra coisa é que quando o How I Met Your Mother foi dublado eu sei disso tipo ah não você dublou e esqueceu não eu sei disso que eu acompanhava a série me arrependi porque eu odeio eu odiei o final e agora me odeio por ter perdido meu tempo assistindo mas isso não vem ao caso eu acompanhava How I Met Your Mother e eu fiz tipo duas pontinhas na série uma vez e aí o povo vira e mexe e fala assim pô todas as pontas de How I Met Your Mother era o Pedro Alcântara que fazia cara quando aquilo foi dublado eu tinha tipo 17 ou 16 anos era eu todas as pontas de How I Met Your Mother e eu tinha voz e eu tinha tipo 8 anos eu tinha voz de 8 anos sabe minha voz era levinha enfim eu fiz todos os caras que pegaram a Robin tipo uns olha galera olha aí ó o Demetrio falou aqui no chat que My Little Pony é desenho de macho ei vocês não deveriam associar masculinidade ou orientação sexual ou qualquer coisa do tipo aos seus gostos porque uma coisa não deveria ter nada a ver com outra mas fica um aviso entendam que o público-alvo de My Little Pony são meninas pequenas e é importante que o ambiente e a comunidade de fãs desse tipo de coisa com esse público-alvo seja saudável e seja segura para crianças então pô respeitem crianças por favor desculpa não sei se você falou isso mas vocês já viram não não foi mal foi mal rápido vocês já viram o vídeo que tem no YouTube chamado My Little Faustão não não falaram aqui acho que ele não entendeu o meme se tem a ver comigo provavelmente eu não entendi mesmo que tem uma coisa muito que eu faço que é não entender inclusive eu acho que compreensão é super estimada gente depois procurei My Little Faustão procurei vamos dar continuidade aqui para não segurar o pessoal muito Thiago Caiano também mandou falando Paty é fera demais Thiago estava empolgadíssimo com a sua participação eu fiz cursinho com o Thiago no objetivo beijo que legal gente aí ó Thiago falou o Paty é fera demais uma pessoa incrível que bonitinha é a Hashira do do amor do amor do amor ó Kitsukiryu como vão fazer 64 segundos de muda muda do Jorno fazendo é fazendo e tipo também não sei muito bom Pedro você nunca ouviu falar da comunidade Brony conheço eu sei que existem tipo fãs adultos de My Little Pony é só o lembrete tipo gente mantenham esse ambiente seguro para crianças também que tipo não é um desenho tipo adultos podem gostar e podem curtir tem muita coisa que eu gosto que o público alvo é criança mas tipo temos que lembrar de manter esses ambientes por isso tem um monte de assunto que tipo tem coisa que eu não gosto muito de conversar a respeito mas tem um monte de assunto que eu não falo no meu Twitter porque eu sei que tem um monte de criança que me segue e aí tipo eu falo das minhas opiniões piadas e coisas que eu acho que são adequadas para todo mundo de todas as idades lerem tipo e cada um faz o que quer também e tá tudo certo é só a gente gente não pergunta quem vai dublar quem na parte 5 gente porque tipo mano eu não sei nada da parte 5 de dublagem da parte 5 e pô eu acho inadequado eu falar sobre essas coisas de personagens sobre coisa que não foi dublada porque se algum dia isso for dublado com e for para outro diretor pode gerar uma situação chata porque às vezes a pessoa pode discordar das minhas opiniões vocês podem criar uma pressão sobre a pessoa que for dirigir se for meu caso também não vou achar legal se esse cara fala tem que ser fulano tem que ser fulano e isso não é uma resposta sobre a parte 5 ainda não falei sobre a parte 5 só vou falar quando tiver 500 pessoas que não parece que vai ser o caso mas você vai falar do final de Stone Ocean ou também não? do final de Stone Ocean eu falo eu falo vamos só seguindo aqui tem uma pergunta para a Pathy Valor ValorBR16 o Michael Mello falou aqui Pathy conta como foi o processo de localização da Reyna desde o teste é a personagem mais OP de Valorant mais o que? OP OP overpower overpower e o grupo de dubladores mais festeiro dessa cena cara galera é muito louca é muito legal a gente fez até festa na casa do Zambrano é é muito louca a Reyna é difícil jogar com ela desculpa é difícil jogar com ela quando você sabe jogar com ela as pessoas temem você mas foi muito legal eu fiz o teste não sabia era muito confidencial muito confidencial então assim no teste não me falaram quase nada mas eu senti que tinha uma coisa ali grande pelo e aí também estava acho que era Bárbara era a Nath era a Nath que estava e aí eu fiquei meio assim perguntei umas coisas não falaram muita coisa mas eu fiquei meio que torcendo só que quando eu vi quando falaram assim ela é ela é um mulherão então assim tem que ter um grave muito grave aí eu fazia um grave tem que ser mais grave quando começou nisso assim eu falei não é pra mim tipo assim me colocaram no teste mas não é pra mim então eu saí meio que não vou pegar isso não vou fazer e aí um tempão depois me chamaram pra gravar não me falaram quando eu entrei no estúdio eu falei não acredito a gente começou a fazer um trabalho muito legal com a Nath e com o Marcelo Campos que a direção dele foi foi meio que me deu me direcionou mesmo assim pra eu entender como que ela é né o punch dela e eu gosto muito da Arena eu acho ela ela foda nunca joguei eu tenho Mac não tenho PC mas queria muito jogar e eu ainda continuo com esse com essa vontade e jogarei mas foi muito divertido e mas a Arena é meio ela é meio popstar assim né meio rockstar eu diria porque ela não aparece em nada o pessoal faz um monte de coisa ela nunca tá eu apareci em uma uma cinemática aí mas muito pouco então ela é meio meio na dela assim ela não aparece muito não mas eu gosto muito eu acho o sarcasmo dela eu gosto acho bom é difícil jogar com a Reina porque os poderes dela tipo pros poderes dela funcionarem você precisa saber jogar bem sem usar nenhum poderzinho só que se você sabe jogar bem usando nenhum poderzinho e usa os poderes dela é praticamente impossível derrotar ela tipo poder dela se você acerta o tiro você atira mais sabe então você já tem que ser bom pra jogar é muito muito difícil jogar com ela eu liberei ela por causa da skin dela que eu queria liberar e aí eu percebi que eu não conseguia jogar com ela porque eu sou ruim no Valorant ela tá lá mas daí eu continuo jogando com a com a perfeita da Viper que eu amo cara entra depois tem a galera aí o time principal de dublagem de Valorant sempre tá fazendo as jogatinas entra lá com a galera o pessoal tá jogando firme e forte tá quase entrando competitivo já eu comecei a jogar porque porque a Thaís me chamou uma vez tipo no meio da pandemia ela falou joga isso daí vão jogar com a gente eu falei nossa mas eu sou ruim e aí eu joguei e aí eu eu sou ruim é isso eu acho que eu também seria mano Counter Strike eu nunca nunca gostei porque eu sempre fui horrível cara eu era zoado demais pelos moleques da escola a gente ia na Lan House depois da aula e eu morria na faquinha toda hora eu era boa eu era boa quando a gente ia pra Lan House nossa Adrien a gente tá muito expondo nosso passado velho não os caras não sabem o que é Lan House os caras no chat não sabem o que é Lan House ah dá um Google aí gente também ô Adrien a gente fez My Hero Academy também tão lembrando aqui a gente sim o Adrien é o vilãozão aí ó vilãozão da temporada tá estourando nessa temporada você é louco meu irmão sai da frente ninguém tá entendendo nada é fogo pra lá fogo pra cá os caras que que é isso meu irmão é é isso vocês estão o porrar daria um contra o outro em Attack on Titan também o Adrien tá 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 batendo de frente contra o seu time lá quer matar você nossa o flop a gente nunca fez parzinho Adrien não né de se pegar tirando o ex-memorado pro da puta a Marnie e o Scottesão ah eles ficaram no comecinho é verdade vocês nunca fizeram cara vocês nunca fizeram casal é isso que se perguntou é achei estranho mas gente em Jojo vocês não fizeram casal não mas tirando é que tirando o isso tirando o casal tirando o casal era um casal alternativo um casal que da hora mesmo que teve a Marnie e o Scottesão Sunlight falou aqui pra eu falar o que eu quiser no Twitter porque Sunlight é menor de idade mas não liga gente eu ligo eu me importo com o que eu falo assim gente existe um negócio que chama consciência as pessoas responsabilidade responsabilidade profissional a mesma gente vamos vamos sempre trabalhar nesse cuidado cara teve uma época teve uma época no Twitter que eu usava foto só de personagem que eu gostava e não tinha o meu nome e as pessoas que me conheciam por lá não sabiam que eu era dublador e eu tinha tipo 80 seguidores essa época já passou faz muito tempo 2013 deixou de ser isso então a gente esteve aqui dando continuidade então rapidinho pra gente seguir Thiago Caiano falou Paty tá incrível como Cassandra em Resident Evil a Cassandra a Vampirona como chama gente eu esqueci o sobrenome da sua personagem da Cassandra é Dimitrov Dimitrescu 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 de começar com Dimitrescu 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 a Lady Dimitrescu a Lady Dimitrescu cara é então deixa eu falar no Resident Evil foi muito engraçado eu fiz a Cassandra e aí no final do game não me falar que é spoiler que se você não terminou até hoje pelo amor de Deus no final do game eu fiz a Rose que é a filha do Ethan que vai visitar ele lá no cemitério ele morre gente é isso e aí eu fiz a Cassandra e fiz a Rose muita gente não se ligou que era eu eu fico muito feliz quando isso acontece e aí quando teve agora o lançamento eu fiz a Rose que dá pra você jogar com ela do começo ao fim mas a Cassandra foi maravilhosa eu amo muito fazer as doidas bruxas as loucas eu gosto de fazer umas coisas assim então foi foi muito legal foi da hora fazer essa habilidade aí essa daí você talvez tenha puxado um pouquinho da sua mãe que ela também faz umas bruxas tenebrosas meu irmão sabia que eu acho que uma das uma vez acho que foi alguma live que me perguntaram isso minha mãe fez muita bruxa tanto no teatro quanto na dublagem bruxas perfeitas e maravilhosas a dublagem de convenção das bruxas é uma coisa absurda assim fantástico não é surreal e eu acho que eu sempre gostei desse universo assim de bruxa de vampiro então eu consumia isso e eu tive uma escola em casa né cara maravilhosa então eu acho que eu tive quando eu fiz o teste da Cassandra eu fui buscar no meu no fundo do baú todas as bruxas que eu já que eu já ouvi e minha mãe tava nesse nesse meio de repertório de monte de bruxa que ela já fez porque a Cassandra tem uma coisa da da maldade e da ironia mas da brincadeira então com certeza tem tem uma uma um fundo aí a sua mãe dublando a sua mãe dublando a Sophie no Castelo Animado é muito legal é maravilhoso a sua mãe dublando a mãe da Angélica no Hugrits é tipo muito bom eu sou muito muito fã eu sou muito fã da sua mãe isso foi o que eu falei com a sua mãe lá atrás quando eu fiz esse papo com ela porque a sua mãe ela tem um diferencial que ela não deixa e não é fácil cair no vilanesco comum cair naquela coisa galhofa ou até no 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 básico sabe ah eu vou fazer a bruxa vou fazer a forzinha ou fazer qualquer coisa que ah eu sou vilã vilã é um negócio tão fantástico o trabalho de convenção das bruxas é sensacional ela como eu vira mesmo que não tenha ligação com bruxa mas é bem esse mundo assim é espetacular e na mortícia nem se fala essa pegada onde você tem um sombrio gótico e tal ela consegue trazer essa e acho que o teatro trouxe muito disso até a parte de filmes e a fim com certeza trouxe muito disso que pra não cair nessa nessa zona segura sabe de fazer o clichêzão então realmente é ela tem uma carreira que lá de cinema e teatro e TBC e tudo que acho que explica muito muito disso assim né ela é muito completa mesmo não é porque minha mãe não ela é foda ela faz umas coisas não e ela é rápida ela ela vê e ela faz tipo eu fico meio em choque assim tipo caraca você viu uma fala e você já entendeu tudo isso e você já fez tudo isso assim meio meio bizarro exatamente ó dando continuidade aqui que o pessoal mandou o Thiago mandou mais uma falando o Bono e a Cora estão por aí então o Bono tá aqui desmaiado na cama e a Cora tá na sala mas eles estão aqui meus gatinhos nossa nossa tomei munhada de um gato ontem tava tava num boteco lá mano aí tinha um gato aí ele acho que ele tirei a bandeja agora a pouco aqui nossa mano ah eu vi que você tava com é munhada do gato peguei e eita aí você viu o Brasil perder a calma porque eu eu ia falar disso você viu não fez o que o cara fez com o gatinho não né não pegou assim não eu fui pegar no colinho mas tem isso aqui ele não curtiu mano é que gato assustado né eles é complicado ó o o Thiago Cayano também lançou patch in one piece o hashtag né Glauque escala patch in one piece JJ Star nosso querido amigo diretamente das terras norte-americanas falou boa noite meus parabéns mais uma vez ao Pedro Colby Alcântara pela sua incrível direção e a Pathy Tati e Vi por serem as meninas desordeiras em Jojo PS a Aurora é só e o sticker é lendário obrigado gente sou fã da Aurora muito talentosa é o sticker do é o sticker do Telegram precisa ter Telegram me manda aqui no no privado no Telegram aqui o sticker pra eu exibir por favor que eu não consigo caçar agora Renato Mendes falou primeiramente toda live com o mestre Pedro Samar é maravilhosa olha Patrícia nossa Patrícia muito brava nossa quando chama a parte de Patrícia é tipo muito Patrícia Souza não fui eu adoro todos adoro todos seus personagens de animes que tem feito Doror Redoro ficou marcado no meu coração e queria a continuação o final top nossa a Aurora rapidez aqui já mandou eu gosto muito da Nikaido acho ela muito legal e a puta eu assisti Doror Redoro inteiro gostava muito de fazer e de assistir e foi a época que eu mais comi como é que é o nome dos dumplings do que não faz pro caimã ai gente pelo amor de Deus enfim foi a época que eu mais comi a época que eu comia isso na minha vida porque mesmo no desenho ela ficava fazendo lá os ah eu não vou lembrar porque faz muito tempo isso faz muito tempo isso enfim mas era muito legal e era muito divertido e o salsicha mandou pra caralho é muito legal a gente começou a gravar isso antes da pandemia foi foi o pessoal falou que é guiozar é guiozar é guiozar é guiozar é isso comia o pessoal mandou aqui a fotinha o sticker do Pedrinho ah que louco que da hora então ó continuando aqui Tiago Cairon falou Pati manda um beijo pro Boni e Cora Renato continuou em relação a Jojo perfeição é a única palavra pra descrever e mesmo assim é pouco assisti com minha mãe ela adorou choramos muito no final gente as pessoas as pessoas morreram com o final né eu também eu também o pessoal também o técnico o diretor tiveram vários técnicos alguns queriam ver o pessoal o pessoal teve que segurar as lágrimas no estúdio o pessoal foi impactante o final nossa o Vini ah o Vini chegou na bed eu lembro disso daí o Vini o Vini o Vini pra quem não sabe é um técnico de áudio que mora junto comigo ah meu Deus do céu gente não já fez live comigo aqui que isso de onde que saiu esse sticker esse sticker tá naquele pacote de stickers também a Jolly fez é o Vini a gente tentou esconder umas coisas deles pra não dar spoiler mas não tem jeito ele tava captando eu não gente não tem nada cara se tem uma coisa que não tem a ver comigo é supremacia mas agradeço aí o carinho o carinho a Jolly a criminosa aqui Jolly muito obrigado Jolly por acreditar na supremacia do que eu faço mas não não tem nada o nosso querido Lucas Silveira falou sigam os dubladores nas redes não nas ruas tá é estranho é que eu falava isso no fim nos fins do no fim de cada programa do do recepção eu falava isso sigam a gente nas redes sociais sigam no Twitter sigam no Instagram mas por favor não me sigam na rua que isso é estranho e possivelmente crime falando em seguir deixa eu dar uma dica aí pra vocês galera que é o seguinte amanhã lá no meu Instagram eu vou fazer eu bolei um sorteio aí vou sortear um quebra-cabeça de One Piece tá legal? então dá uma passada lá no meu Instagram amanhã vai ter as regras lá pra você participar e é isso pra quem quiser é só depois da live não sai agora não mas tá o link aí é arroba adriandatini então é só você acessar e conferir dando continuidade aqui Ismael N falou pro Johnny tem o jogo Eyes of Heaven sim ah gente os jogos de Jojo alguns deles não tem as mesmas vozes dos animes porque eles foram lançados antes daquelas partes do anime serem animadas mas o jogo mais recente tá todo condizente com o anime e tem uma coisa bem interessante que acontece que é o Johnny não tem a mesma voz do Jonathan né pra quem não sabe o Johnny é a contraparte do Jonathan da parte 1 só que em outro universo mas o Diego Brando tem a mesma voz do Dio a minha teoria é que o Johnny deveria ter a mesma voz do Jonathan só que o Seiyu envelheceu e eles acharam que não ia rolar então é só essa curiosidade aí mas tipo é só os jogos não dá pra usar os jogos muito como referência porque tem muita inconsistência em relação ao anime justamente pela época em que eles foram lançados e também porque porque é outra mídia e enfim tipo como eu disse eu não tenho como eu não tenho como escolher uma voz pro 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 Johnny se não tem anime da parte 7 se eu não sei se eu vou dirigir isso tipo gente eu não sei nem o que eu vou almoçar amanhã vocês acham que eu vou saber de um anime que nem foi anunciado ainda exatamente eu não aguento comer coisa muito pesada eu como pouco eu acho tenho comido pouco ó dando continuidade aqui gente o Thiago Caiano mandou também aqui pra gente falando bora pro ressaca acompanhar o painel de One Piece e outras coisas mais eu vou lá gente eu eu vou no ressaca friends eu não vou como convidado nem nada só vou tipo quer dizer eu fui convidado mas eu não vou apresentar nada só vou andar lá e ver o povo assim dia 17 de dezembro teremos o painel de One Piece Red com Bianca Lencar Mauro Ramos a voz do querido Tritão Jim B Glauco Glauco Marques o nosso querido diretor e se ele achar o caminho né porque Glauco Silvio Giraldi voz do Shanks e a sua nossa querida e não e não por ordem de importância mas a protagonista desse desenho Carol Valença voz do Luffy vão estar lá e mais uma dica galera depois do do ressaca friends vai ter um rolezinho aí vai ter uma festinha brava com a presença do Glauco mas a divulgação do local é só pra galera do Telegram então hoje vai ter festinha festinha no meu barraco no meu teatro eu não vou cantar essa música aqui porque eu tenho resposta mas é que você não fala da parte 5 você não late você não canta e aí tá puxado hein Pedro tá fácil então gente não perca e ó se vocês quiserem ver o Adrian em eventos o Pedrinho em eventos a Pathy em eventos falem pros organizadores dos eventos perto das suas das suas residências então olha pode ter certeza que eles vão aceitar ir pra todos os lados de São Paulo pra todos os lados do Brasil então que está do mundo que está do mundo que está do mundo que é isso ó gente tipo é é direto o pessoal fala ah Pedro por que você não vai em evento gente sei lá tem que me convidar só que pras pessoas me convidarem tipo tem que pedir tipo se isso acontecer eu tiver agenda e e for legal eu vou tipo eu só fui no eu fui no Ave Phoenix no Ave Phoenix 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 é a minha banda favorita ou são Phoenix eles lançaram um álbum novo recentemente é uma banda de indie rock maravilhosa eu tipo sou muito fã eu tava muito empolgado dito isso eu fui no Ave Phoenix Geek Show e fui no Anime Friends como convidado e falei lá coisas falei sobre meus trabalhos falei sobre Jojo falei sobre Jujutsu falei sobre outras coisas e etc 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 e respondo várias perguntas menos aquelas que eu não posso responder ou aquelas que eu estabeleço uma condição tipo ah se tiver 500 pessoas eu vou responder e aí não aparece 500 pessoas aí ó fica nisso ó falando em Jujutsu que você já falou nossos amigos também de do Rio de Janeiro vão estar lá no evento no domingo vamos ter Sérgio Cantor lindo Eric Bugle Pamela Rodrigues Léo Santos e Luís Aviotti pra divulgar a dublagem do Menino da Motosserra o Chanson Mair nossa que legal tá legal demais esse anime eu tava assistindo pela terceira vez agora todo mundo que chega em casa né quando eu recebo visita tal pessoal vamos ver vamos ver Tim Solman então só nessa aí eu já vi umas quatro vezes porque todo mundo que chegar lá eu quero apresentar então vamos lá o evento vai ser vai ser bem legal dê essa moral enche lá a palestra porque o evento vendo que a galera tá lá tá enchendo gente cada vez mais abre essa porta pra dubladores eu tô fazendo a minha parte tô movimentando a galera tentando fazer isso dar certo mas a gente também conta com vocês essa galera aí que você falou eu tive o prazer de conhecer na CCXP na semana passada os caras são muito da hora mesmo o Léo é bem maior do que eu imaginava e o Eric é super gente boa e eu já conversei com o Eric galera e muito em breve aqui vamos ter a nossa livezinha do Tim Solman já acordei tudo ali com o Eric então aguardem aí só vamos definir uma data mas vai rolar cara o Eric o pessoal do elenco de Jujutsu veio comer pizza aqui na frente da minha casa que da hora o Lucas eu não entendi se isso foi uma afirmação uma pergunta sobre o Ressaca você falou vai passear com a Alice sim tá respondido mas eu não sei se era uma pergunta teve uma pausa psicológica ali dramática entendi vamos lá o Jefferson Alcântara mandou aqui o hack aqui tá demais Pedrinho e Pathy na mesma live isso demais pro meu coração a Pathy é mega talentosa e o Pedrinho nem se fala um abraço abraço tchau tchau dorme Pedrinho talvez cara depois que eu depois que eu vir mais um episódio de Vandinha vou dormir que amanhã eu tenho eu tenho exame de vista pra fazer ó da Alcimuniz falou das coisas que você descobriu que era um Jojo reference qual foi a que você mais achou legal por exemplo Benimaru baseado no Pomareff ou Leona com Bites de Dustin Koff como é que é alguma coisa de King of Fighters ligado com Jojo ah do King of Fighters é que eu não jogava King of Fighters mas eu descobri isso e achei muito legal cara assim tem várias coisas eu não vou conseguir lembrar de todas as coisas que eu fui descobrindo que eram referência a Jojo porque é bastante coisa e eu cada vez que eu descobria era sempre muito legal só que eu tava já muito acostumado eu sou muito fã de Doctor Who e tem muita Doctor Who tem semelhança com Jojo nesse aspecto de ser uma obra muito influente tipo muita coisa tem referência a Doctor Who e eu já tive essa experiência de caramba isso é referência isso é referência a Doctor Who então tipo eu já já passou esse brilho não deixa de ser muito divertido mas tipo não foi tão impressionante tipo ok é uma obra muito influente e é isso aí é isso aí ó o Bites to Dust aí que você colocou também é uma música do Queen ó aqui o Another One Bites to Dust a nossa querida Paixão mandou vou assistir Jojo só por causa do Pedrinho e desde já prometo que não vou ficar cobrando uma certa temporada é isso aí Paixão obrigado Dalcy Muniz falou como seria a Jolene conhecendo o Iggy e ele com ela cara eu acho que a Jolene seria muito gentil com o Iggy e ele seria muito gentil com ela porque isso tem a ver com a personalidade dela e porque o Iggy assim como qualquer animal tem uma tendência a reagir positivamente a estímulos positivos né tipo diferente do pessoal da parte 3 que tipo eu ficava muito irritada com o Iggy é a galera ficava irritada com o Iggy o Iggy não queria estar ali cara o Iggy foi muito maltratado né porque ele era o cachorro de rua que eles eles capturaram pra levar pro deserto pra lutar com o vampiro milenar então tipo ele não queria estar ali ele não tinha nada a ver com aquilo né ele não tinha nada a ver com aquilo o Vita o Vita não peraí ele perguntou uma coisa que a gente já respondeu sobre os dubladores e familiares e perguntou quais as opiniões de vocês com o FanCast quer falar Pathy começa você ah não queria começar então eu começo gente FanCast é um é um hobby muito divertido que eu respeito muito entretanto eu fico impressionado com uma coisa como vocês tem paciência pra isso porque eu faço casting das coisas só que eu ganho pra isso e dá muito trabalho é tipo aí vocês fazem FanCast só que assim vocês tem umas facilidades por exemplo vocês não precisam se preocupar com com a agenda é tipo vocês não precisam se preocupar com o orçamento então vocês não tem que dobrar ninguém vocês não precisam escalar a ponta porque vocês só estão pensando em em personagem grande aí é muito fácil essa parte é super legal eles não pensam que não pode ficar repetindo a mesma pessoa em tudo é vocês fazem FanCast com viagem no tempo que vocês colocam tipo gente que já envelheceu e tal que já morreu é gente que já morreu e pô e tem muitas coisas que saem legais só que às vezes a galera fica meio bitolada em umas coisas e tipo perde completamente tipo a galera a comunidade de fãs de algumas obras é muito intensa e muito engajada muitas vezes a galera acaba perdendo um pouco o foco do que tá rolando na própria obra por exemplo Jojo é muito fácil de produzir meme e aí tem um diálogo um único diálogo que nem é tão relevante assim pra trama no na parte 4 de Jojo que é sobre o aluguel da casa lá onde o Kira vai morar é tipo ele se infiltra numa família lá ele vai morar nessa casa aí a galera fez uma montagem com o seu Madruga e o senhor Barriga cobrando o aluguel dele e aí tipo do nada a galera falou não tinha que ser o Carlos Seidel do bando Kira gente o Kira tem 33 anos o Carlos Seidel não tem 33 anos é o dobro é não tem nada não e tudo por causa de uma tudo por causa de uma piada foi rápido foi ligeiro eu teria falado merda é porque eu não sei a idade dele só que eu sei que ele não tem 33 anos aí tipo veio uma pessoa uma vez falar pra mim não mas e se ele tivesse a voz de alguém de 33 anos eu falo mas ele não tem cara eu escalo eu escalo dubladores que existem em obras que eu vou dirigir eu não tenho como escalar uma pessoa que não existe nesse plano de realidade uma obra que eu não tô dirigindo tipo mano o personagem tem 33 anos e o Carlos Seidel não poderia dublar ele tanto que ele dublou o mordomo da Suzy Kill ele dublou o mordomo da Suzy Kill na parte 3 enfim a galera queria muito que o Josuke tivesse a mesma voz do Yusuke de Yu Hakusho que é um trabalho de dublagem maravilhoso só que Yu Hakusho foi dublado há mais de 20 anos e cara por que a gente não pode ter uma coisa diferente por que tudo tem que ser igual sabe é legal a gente brincar com essas referências mas pô mano não precisa ser tipo todo delinquente de anime tem que ter a mesma voz mesmo que tenha se passado 20 anos entre a dublagem deles não à toa que eu coloquei o Marco Ribeiro pra fazer o Yuya Fungami que eu acho na minha opinião que ficou muito legal na parte 4 o pessoal falou o Fih o Fih Teófilo também dublador falou que o Pedro é muito educado é Pedro não gente eu já falei eu não sou educado eu não sou calmo eu tô com álcool gel na mão eu não sou calmo eu não sou educado eu faço terapia e sou medicado é diferente ah então gente não é bem isso acho que uma coisa é muito importante esse lance de vocês o pessoal se empolga ah quero tal pessoa em tal pessoa tal não sei o que lá tal não sei o que lá se não é a sua escalação se não é aquela escalação que um grupo de pessoas achou que seria a melhor escalação cara não fica atazanando atacando já vi gente sendo atacada a gente porque ah o diretor não colocou a pessoa X ali e como você falou que não casa nada com o personagem não e outra coisa tipo é que é meio chato falar isso mas eu espero que vocês entendam tipo tudo bem se você é tipo eu tô falando por mim tô falando sobre as outras pessoas mas tipo tudo bem se vocês em algum momento por algum motivo não gostarem de um trabalho meu tudo bem eu vou aceitar críticas construtivas já li várias críticas construtivas que melhoraram meu trabalho já li críticas que não procediam e eu falei ok a pessoa só tá expressando a opinião dela mas se vocês não gostarem de um trabalho meu entendam esse trabalho já está feito vocês não vão poder mudar isso já tá lá já tá pronto e se vocês não gostaram se isso é um grande problema pra vocês vocês podem ver legendado que tá tudo bem eu não vou sofrer por isso não precisam sofrer também é eu acho que quando isso vira uma coisa divertida e legal e de imaginar e brincar é saudável quando começa nessa parte já de caputo e xingar e aí já acho que não tem nada a ver é porque a época que o tempo que eu dirigi tinham muitas muitas premissas ali que as pessoas não sabem né do tipo ai tem que ser presencial aí tem gente que não tá vendo presencial ai tem que ser sei lá ah eu pus o Adrien mas o Adrien fez o protagonista do outro então não é pra pôr o Adrien agora por mais que caiba super no Adrien ou o Adrien tá estrelando três produções no estúdio então coloca outra pessoa então assim é tanta coisa é tanta coisa que não dá pra gente ficar também se justificando se explicando então a gente dá o nosso melhor é o que o Pedro falou às vezes vai agradar às vezes não vai e tá tudo certo também gente a gente tenta fazer o melhor que a gente pode fazer nenhuma decisão passa só por uma pessoa e tipo algumas reclamações por mais que existam reclamações válidas que eu respeito algumas reclamações que chegam parece que a pessoa pensa que eu tava lá no estúdio eu e alguma outra e tipo a Joana Netflix pensando assim mano mano deixa eu tomar uma decisão aqui só pra irritar o arroba Juninho carro tunado só pra ele só pra ele e eu fico tipo mano por exemplo ah eu falei antes da live eu queria puxar aqui uns comentários sobre algumas coisas cara eu vi muita gente muito empolgada com a parte 6 de Jojo e muita gente criticando algumas coisas sobre como a parte 6 foi feita e aí tipo tem algumas críticas que eu acho que não procedem se vocês permitem que eu fale sobre isso por exemplo eu vi gente dizendo que a animação tava feia não tá eu acho que a animação de Jojo tá tipo bem condizente bem coerente com as outras temporadas só que mais bonita porque teve mais prazo e orçamento pra ser feita é tipo isso e aí desculpa isso não é uma opinião é uma coisa é não gostei da animação outra coisa é gostei da animação mas o que eu tô dizendo é tá muito boa a animação tá muito bem feita a título de curiosidade até onde eu sei a animação da parte 6 foi toda feita em 3D com cel shading então tipo todo mundo ah espero que não coloque em 3D em Jojo ah surpresa já colocaram Jojo é um anime 3D quem é esse cara aí cel shading é é o tipo de cel shading é o tipo de colorização que dá a impressão de que aquela animação 3D na verdade é 2D tô explicando tipo de maneira bem simples ah bom é tem também a questão aquele joguinho do Windy Wake do Windy Maker do do Zelda Zelda é é um 3D com uma roupagem eu trouxe Zelda porque eu sei que você é fã é referências para o claro trouxe o público para perto e assim é tipo a galera falando não porque colocaram deu para perceber que tal elemento na parte 6 tem tem 3D cara Jojo tem 3D desde o começo só que essa temporada tem tipo muito mais 3D e eu acho que está muito bem feito quer dizer eu acho não está muito bem feito se você falar ah não eu não gostei aí tudo bem esse eu gosto é tipo ah não gosto de eu não gosto de beterraba por exemplo não quer dizer que beterraba é a pior coisa do mundo e que a beterraba surgiu porque alguém queria me incomodar tem o também tipo a questão da forma como os episódios foram exibidos primeiro geralmente vocês tinham pessoas que não tomaram essa decisão de não lançar semanalmente segundo eu falava assim às vezes eu falava no Twitter gente mas vocês queriam tipo uma vez por semana e tem 12 episódios lançados assiste um de cada vez ah não mas aí eu quero ver tudo então assiste tudo ah não mas eu quero ver um de cada vez então assiste um de cada vez tipo vocês tem controle sobre o que vocês fazem ah mas eu vou pegar spoiler gente o mangá está aí há muito tempo todo mundo já sabia um monte de gente já sabia o final quem conseguir escapar de spoiler durante todos esses anos pode escapar de spoiler do anime e beleza está sendo feito filme bíblico até hoje e todo mundo sabe spoiler no final a gente vai ver Romeu e Julieta até hoje sabe tudo o que vai acontecer exato e tipo outra coisa outra coisa eu fiz uma pesquisa eu fiz uma uma enquete no meu twitter outro dia essa semana que é o que eu perguntei quem são as pessoas aqui que começaram a assistir Jojo assim que Jojo começou a ser lançado e tipo mais de 80% das pessoas começou a ver Jojo depois que já tinha bastante episódio lançado ou seja todo mundo todo mundo quase todo mundo viu um monte de episódios de Jojo sem ser semanalmente cara se vocês estão dizendo que a experiência de Jojo depende de vocês verem semanalmente vocês estão mentindo pra vocês mesmos porque vocês são fãs de um anime que vocês maratonaram e agora vocês estão falando que maratonar não funciona pra Jojo o Paulo falou eu recebi mais de 80 mensagens de gente que viu tudo no dia que estreou mas exatamente existe consumidor de todos os tipos eu falei até pro Pedrinho eu gosto de fazer o binge watching que eles falam que é assistir de uma vez só é a bandinha lançou a bandinha eu assisti inteiro demorei cinco episódios pra ver que a Christina Rich era a professora nossa eu também a Gabriela minha esposa falou assim nossa é a bandinha antiga mas é isso que ela sacou eu nem quando eu descobri eu falei não é tô louca então assim eu assisti um vídeo só porque eu gosto porque cara se eu conseguir um tempo pra ver eu vou lá e vou sentar pra ver porque se eu for ver hoje em dia eu era esse cara de assistir semanalmente mas hoje em dia eu não tenho tempo hábil pra ficar sentando e acompanhando porque eu já meu depois ainda de ter duas vezes covid desde o começo minha memória não existe mais quase então não tem gente o Paulo Roberto falou no chat que tipo ele realmente acha que a qualidade tá inferior das outras temporadas cara porque a parte 5 tá melhor cara você deve achar a parte 5 mais bonita isso é uma questão de gosto mas isso daí tem a ver com a estética das temporadas que é muito diferente de uma pra outra mas a animação não está ruim principalmente se a gente for levar em consideração duas coisas que é desde que Jojo começou esse anime que a gente tem o de 2012 né ele ele como é que se diz o até perdi o fio da meada o anime de 2012 ele tem muita referência ao mangá porque aquele anime que foi lançado ali no final de 99 entre 99 e 2000 ele não fez sucesso e uma parte disso e parte disso foi porque o pessoal falou que ele não conseguiu traduzir todo o clima e toda a energia do mangá e os caras simplesmente fizeram uma animação muito próxima do mangá e tipo ah você vai comparar sei lá Jojo com com você vai comparar Jojo com sei lá Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man que estão sendo produzidos pelo Mapa Studios são estilos de animação completamente diferentes ah a animação é mais bonita cara isso daí é gosto não uma não uma análise objetiva sobre qualidade de animação só que isso daí é outra história e daí a gente pode chamar sei lá a gente deveria chamar gente que trabalha fazendo animação pra comparar as coisas agora tipo pô eu literalmente passo o dia inteiro vendo TV vendo anime esse tipo de coisa porque é meu trabalho então eu acho talvez e eu posso estar sendo extremamente besta e até um pouco arrogante vocês podem me xingar à vontade por isso que eu tenho base pra falar que alguma coisa é boa ou ruim e ao mesmo tempo ter a minha opinião de falar gosto disso ou não gosto disso e tipo tudo bem sempre lembrem de e outra coisa tipo todas essas coisas sobre a forma como o Jujutsu foi distribuído tem a ver também com decisões que não foram tomadas pra irritar vocês tudo que tá na Netflix é lançado em temporadas inteiras ou em batchs ninguém acordou um dia e falou vou irritar o fã de Jujutsu não já era assim antes talvez continue sendo assim esse tipo de decisão é tomada com base em estudo de mercado grandes empresas muitas vezes acertam muitas vezes erram vocês podem mandar feedback pras empresas mas vocês podem fazer isso educadamente vocês podem falar poxa gostaria que fosse mais assim gostaria que fosse mais assado vocês não precisam me xingar porque eu não tomo esse tipo de decisão eu só dirijo a dublagem e vocês podem ser educados também até quando vocês fizerem críticas duras porque eu vejo as vezes eu falo dirigir a dublagem de tal coisa e a pessoa fala a dublagem tá maravilhosa só que tal coisa é uma bosta e marca quem fez cara não assiste se você tá passando tanta raiva é mais fácil você não assistir é é é tipo cara é pra você se divertir pra você sentir alguma coisa pra você refletir pra você dar risada pra você se empolgar com uma aventura se tá estragando o seu dia tá errado cara você tá assistindo errado aí é tipo é um é um negócio meio besta então tipo mano não sofram tipo não sofram é ai sobre a divulgação de Jojo cara Jojo teve trailer lançado e a Netflix falava nas redes sociais deles sobre Jojo que foi exatamente o que eles fizeram cara porque que eu tô com esse álcool na mão de novo é eu sou tipo é espirra na mão eu já fiz isso minha mão tá toda grudenta disso eles lançaram eles lançaram eles lançaram eles lançaram eles lançaram um trailer de Jojo eles falaram de Jojo nas redes sociais que é exatamente o mesmo tratamento que eles dão pra todas as séries tipo eles não vão parar tudo que eles estiverem fazendo só porque o arroba Juninho o carro tunado fala não eu quero que falem só do 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 calma gente tipo você quer falar sobre Jojo fale você ai ninguém tá falando sobre Jojo então por que que todo dia tem 500 mil pessoas falando de Jojo nas minhas mentes eu não tô entendendo ah mas essas pessoas estão falando reclamando tá reclamando porque que é então não reclama tipo gente façam vocês o mundo que vocês querem tipo só um pouquinho pra variar eu quero curtir Jojo curta tipo você tá reclamando porque você quer deixa eu pegar duas coisas rapidinho só duas coisinhas aqui que eu uma que eu pesquei aqui e outra um comentário disso que o Pedro tá falando a primeira é do Gustavo que ele já falou aqui algumas vezes aqui do pô já pensou se o Adrien jogasse Pirate Warriors aí ó jogasse Pirate Warriors fizesse um gameplay e tal e fizesse a em breve Mitsubo joga Mitsubo joga tá quase lá tá quase no esquema tô arrumando tudo tá saindo e com relação ao que o Pedro falou gente se vocês virem um trabalho meu que não tá legal que vocês não gostaram mintam somente exatamente ó gente vamos só agilizar isso aqui porque tem bastante mensagem ainda e a nossa querida Jolene precisa ir embora pra gente também não se estender muito nessa live e tem até uma surpresinha aqui pra ela e pro Pedrinho então só finalizando aqui Azahi Sun falou Frigon te acompanho no Twitter direto admiro muito do seu trabalho na verdade curte o trabalho em geral dito isso pode citar três personagens de Jojo que impediriam a Croácia de vencer hoje três personagens de Jojo que poderiam impedir a Croácia o Yoshikage Kira se ele tivesse bom coração claro não pelo Killer Queen e sim pelo Bites the Dust que poderia fazer o tempo ficar em loop ali e talvez obrigar o Neymar a passar a bola alguma vez na vida e também deixa eu ver o Joski conseguiria manter a integridade física dos nossos jogadores pra eles aguentarem por mais tempo e o Emporio conseguiria usar o Burning Down the House pra fazer a bola chegar mais perto do gol mas aí ó diz de feito Paixão falou Pathy a Hashira do Amor vai brilhar muito na terceira temporada de Demon Slayer a temporada nem saiu eu já quero muito essa dublagem vai mesmo ela tem tem muita coisa ali que gira em torno dela o Bob acho que ela é uma das principais assim desse arco e também estamos ansiosos espero espero dublá-la né não sei não sei onde vai ser feito não nem aí pra esse arco gosto muito dela ele não aparece o Valor mandou assim Pedro joga conosco no Discord no Mitsubukai o Valor a gente tá desinstalado no meu computador porque tem muita coisa nele qualquer dia eu reinstalo só que assim eu sou muito ruim tipo quando a pessoa fala ah eu sou ruim a pessoa fala ah ele erra um tirão tipo eu sou muito muito ruim mesmo então tipo entendam que é só pra dar risada de mim quando eu for jogar o Valo BR também que é o Michael Mello falou faz uma fala da Reina por favor eu sou a última coisa que eles veem antes de morrer tá bom vamos lá eu sou a última coisa que eles veem antes de morrer ah fiquei arrepiado até eu também ah da hora ó aí ó vamos começar agora os One Peaks aqui demorou um pouquinho mas era porque foi um papo fantástico e a gente começa com One Peaks da pessoa mais maravilhosa do mundo que ela fez um desenho meu então eu sempre vou valorizar ela que é a nossa querida Aurora ah minha norinha linda que ela fez ó mandou a seguinte mensagem boa noite meus lindos espero que todos estejam bem infelizmente hoje é dia de derrota mas não vamos levar o Exo pra casa mas hoje é dia de vitória dia de comemorar essa maravilhosa dublagem que foi tão bem dirigida pelo Pedrinho Aurora ah muito obrigado muito obrigado Aurora valeu primeiramente é um prazer te conhecer Paty eu sou a Aurora artista digital a Aurora a Aurora prazer prazer a Aurora mais conhecida como a desenheira do Mitsubo Kai eu gostaria de dizer que estou muito ansiosa pra ver a obra-prima que está a sua voz na Jolini em comemoração eu trouxe uma pequena obra minha pra você espero que goste lindona beijos 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 obrigada pelo carinho ela mandou um desenho cadê Jolini e Paty cadê ah que legal que lindas eu adorei depois depois ela ela manda em qualidade eu te encaminho que lindo caraca manda muito parabéns pelo seu trabalho amei amei eu tenho desenhos bem legais na Aurora também foda muito bom obrigado o Gabriel 09 mandou aqui pra gente deixa eu só pegar que ele mandou um desenho também peraí deixa eu abrir aqui gostei da cara de reação de todo mundo na imagem aqui é o que? gente eu ia compartilhar a live no Instagram só que eu não sei usar o Instagram não consegui gente desculpa e nossa eu quase não consigo também falei mas você deve ter conseguido eu não consigo e o Adrian colocou o link bem na parte que que não dá pra clicar sabe não consegue né Moisés ó o Gabriel 09 falou tô sem muita ideia de escrever aqui mas indo direto ao ponto fiz um desenho no estilo do traço de Jojo pelo menos tentei de cada um de vocês clau, quadro, empate e o precinho claramente é o Pedrinho detalhe tem pequenas características dos personagens em seus desenhos um beijo pra vocês meu Deus eu tô pensando e fiquem com a minha amiz cadê? ah adorei que da hora adorei que bom eu falei eu falei eu olhei assim eu tomei um susto com os olhares de julgamento deles pra mim é que eles estão com as expressões faciais dos personagens da parte 5 é eu tô meio triste depois do jogo eu fiquei assim é um tracinho também do Attack on Titan também né tem um é tem tem verdade obrigada muito certinho valeu valeu Carolina Zevedo mandou aqui pra gente também o One Peaks falando parabéns aos envolvidos na dublagem de Stone Ocean agora tem uma Jojo pra finalmente admirar amarei Jolini muito mais que o Ana Sui mas fiquei na dúvida se mudaram a voz da Hermes na segunda parte não a Tati só tava trabalhando muito e a voz dela tava mais cansada só isso caraca eu tomei uma surpresa aqui hein qual a Aurora mandou mais um desenho aqui e vou falar Aurora sensacional a pessoa que ganhou vai ficar muito feliz ai meu Deus eu vou ler aqui ela vai falar será que vocês estavam esperando o segundo One Peaks meu pois bem essa live não poderia terminar sem antes do prestigiar o maior dublador de todos ele mesmo o Pedrinho que arrasou em cada detalhe muito obrigado Denis faz a boa leia na voz do Pedrinho ó vou até beber um copo de Star Trek aqui em homenagem ao Pedrinho olha só olá Pedrinho eu sou Aurora minha nossa eu sou muito fã sua acho que vou desmaiar desmaio brincadeiras à parte agora eu te pergunto Pedrinho o que você faria se você conhecesse wig ah se eu conhecesse o wig eu faria carinho na barriguinha dele daria pra ele o chiclete lá que ele gosta então ó a Aurora ela criou esse encontro adeus exatamente o que eu faria adorei gente que coisa mais linda chiclete chiclete minha Nora é demais maravilhosa a Aurora era sensacional gente muito muito legal parabéns quer te conhecer a Nora vem pra São Paulo parabéns então deixa eu só confirmar esses foram os últimos One Peaks que a gente recebeu e o Leonardo mandou um último One Peaks falando assim boa pedrinha escalando melhor que o Tite com certeza nossa então é isso a gente queria deixar vocês querem que eu explique o final da parte 6 não fica pra outra live não fica pra live do 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 então assim ó gente as redes da Pathy tá aqui embaixo o Twitter e o Insta dela Pathy você quer deixar algum recado os caras vão ficar tristes eu juro que eu explico em 30 segundos o que aconteceu no final da parte 6 é porque os caras tão tipo muito irritados no chat eles vão me xingar não vão xingar vocês vão me xingar é deixa 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 pra parte de você dar seu recado final tá bom beleza vai ser o meu recado final tá bom meninos quero agradecer o convite aí obrigada foi muito gostoso estar aqui com vocês muito legal obrigada a vocês que estavam aí que estão aí é muito legal nosso trabalho a gente faz pra vocês peraí que os gatos querem entrar aqui nosso trabalho a gente pensa faz com muito carinho e da melhor forma possível então é muito legal ter esse retorno e esse reconhecimento hoje a internet deixa isso mais possível e faz a gente ficar um pouco mais próximo então obrigada pelo carinho mesmo de coração beijos em vocês eu vou fazer um orar no final de tudo eu faço um orar talvez toque interfone talvez os vizinhos chamem a polícia eu faço um orar pra vocês então agora você senhor Pedro Alcântara Pedrinho queria agradecer e o meu agradecimento vem em forma de explicação que é o que eu mais adoro fazer ficar explicando coisa vamos lá seguinte Jojo sempre teve toda a premissa de trabalhar em cima do destino da família Joestar e também do destino de outras pessoas tanto que na parte 5 tem toda a questão do destino do destino que o mista tentou mudar e deu errado porque ele não poderia escapar do destino nem ajudar os amigos dele a escaparem do destino e aí veio o Henrico Pucci com o stand dele que fez o universo rebutar, rebutar reiniciar, acelerar acelerar começar de novo acabar e começar de novo acabar e começar de novo e ele quebrou o destino e fez com que todo mundo quebrasse o próprio destino transformando a parte 6 num num ódio numa homenagem ao livre-arbítrio criando uma realidade em que o Dio nunca foi um antagonista nunca foi o irmão adotivo que entrou em conflito com o Jonathan e por conta disso nenhum daqueles conflitos aconteceu ele o empório impedindo e derrotando o padre Pucci ele conseguiu criar uma realidade de paz em que pelo menos os amigos dele aquilo que a gente consegue ver no final foram pessoas que viveram vidas felizes sem nenhum conflito mas é um final um pouco triste porque porque eles de fato morreram todos os personagens morreram e renasceram e o o empório vai continuar sendo a única pessoa que vai ter memória sobre aquilo ele vai conviver com o trauma de uma realidade que não existe mais mas pelo menos ele vai ter a alegria e a tranquilidade de saber que ele salvou a vida dos amigos dele e que eles tiveram vidas felizes e que eles vão poder viver juntos só que é um trauma que só ele vai carregar dito isso eu não sei dizer porque eu não tenho conhecimento aprofundado sobre o mangá e não sei se isso fica claro no mangá o anime explica melhor algumas coisas se o universo que é apresentado no final da parte 6 é o mesmo universo da parte 7 tá aí a explicação do final da parte 6 que brisa mano que viagem muito louca ó o padre o Ana falou deve estar registrado porque deve estar registrado eu não terminei a parte 6 e uma hora eu vou terminar e aí eu vou poder rever isso aqui porque com certeza eu não vou entender é isso aí é isso acontece mesmo gente muitíssimo obrigado Adrias quer deixar o mercado só agradecer mesmo todo mundo que participou no chat aí na live Patizinha Pedrinho Denis valeu por hoje adorei o papo um bom final de semana pra todo mundo vai Brasil só que não e amanhã tem aquela promoçãozinha lá no meu Instagram colem lá vai ter uma postagem lá e vocês dá uma lida e pode levar um quebra-cabeça do One Piece pra casa fechou pessoal é isso é nóis espero que vocês estejam satisfeitos vou fazer o orar é isso vamos fechar o orar é muito longo só que eu não vou fazer ele longo porque senão já viu né vai dar ruim aqui por causa do horário né gente 10 pra meia noite então vai ser um orar com uma você já viu a orar já viu a orar pra eu ficar fazendo orar gente pelo meu deus vocês são loucos então é isso vamos lá que comece o fim de semana valeu galera valeu pessoal tchau tchau beijo beijo tchau tchau